Ah, tá ótimo, aí já fica conectado, né? Isso, aí vai aparecer ao vivo no YouTube, não sei se aparece para a senhora também, mas aparece aqui para mim. Tá aparecendo, tá aparecendo aqui, aí vem o YouTube. Aqui no WhatsApp, eu vou lhe mandar agora o link. Aí esse link é que a senhora vai mandar para os alunos. Ah, pois pronto. As pessoas estão me pedindo também, é bom que eu coloco nas redes sociais antes? Isso. Aí eu vou colocar a exibição aqui, nós, um do lado do outro, porque na hora da palestra vai ficar desse jeito, só que como a minha imagem vai estar desligada, meu vídeo, no YouTube não aparece, só aparece que está com o vídeo ligado. Ah, entendi. Entendeu? Então fica eu e o Hércules, né? Exatamente. Aí fica só vocês dois, aí a priori eu comando aqui, aí ele fica, né? Dá a palestra dele, aí na hora das perguntas, na hora das discussões, eu coloco vocês dois juntos na tela para poder fazer discussão, os comentários, tá? Ele está entrando aí, viu? Ele já falou aqui comigo, eu pedi para ele entrar. Aí a gente dá esses toques. Aí, então, quer dizer que a gente tudo que a gente vai ver é pelo Zoom, a gente vai estar se vendo pelo Zoom, não é? Como se a gente tivesse... Isso, tudo é pelo Zoom. E ele vai compartilhar a tela e lá vai aparecer tudo normal, do jeito que está aqui, né? Exatamente. Tudo aqui pelo Zoom. Não... Aí é como se fosse só passando para uma TV, é só isso. Entendi. Entendi. Deixa eu ver se ele entra aqui. Já está... Ah, você já passou aqui o link, né? Isso. Dá para passar só um pouquinho quando ele entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui, porque eu gosto de acompanhar pelo tablet. Pois é, eu vou colocar bem aqui no meu... Vou desligar o som do celular e vou olhar só para mim, para eu curiar como é que fica. Nós sendo nós. Já está passando lá. Se entrou alguém, já está falando. Já, né? Já. É porque eu acompanho pelo YouTube e eu ouço aqui pelo Zoom. Ah, entendi. É, porque para ficar com os dois sons não dá certo, né? É porque eu estou conectado com o login da radiologia, então é interessante que as pessoas olhem que é o canal da radiologia que está conversando com eles, né? Sim, sim. Eu achei super bacana, porque dá um up no negócio, né? No canal. A Iris é aluna? Não sei se você... A Iris é aluna do quinto bloco? Deixa eu... A gente explica aqui para ela, se for. Oi, Iris, tudo bom? Quanto tempo. Porque passa por nós e esquece, né, Iris? Eu nem mandei o link, eu não sei se foi. Já mandou o link, foi? Não, isso aqui é o número da sala, talvez alguém deve ter pego o número da sala. Ah, porque já tem o número do ID, né? É, isso aqui é o número do ID, mas aí os alunos têm que entrar lá pelo YouTube. Tá aí. Oi, Ércules, está escutando a gente? Oi, Érica, sim, estou escutando. Bom, o professor Maxwell, é porque ele colocou para aparecer no YouTube, né, do canal, no canal da radiologia da faculdade, né? Os alunos vão entrar por lá, a gente vai mandar o YouTube e a gente vai ficar aqui, que é para ficar live no YouTube. Sim, sim, tá bom, tranquilo. Viu? Mas aqui funciona normal, passa, tu sabe como é que compartilha, tu diz aí? É, eu sei, tranquilo. Aí ele disse, passe aí as orientações, só em relação ao tempo, que você sabe mais, minha primeira vez no YouTube. O tempo é indefinido, viu? Depois que termina, fica salvo no site da radiologia do YouTube, tá? Então, até bom que a gente não precisa estar gravando aqui no nosso computador e ocupando espaço, já fica gravado em nuvem lá pelo YouTube. Certo. Aí eu já posso compartilhar aqui, professor? Já pode, já está aberto lá. Eu vou dar só um tempinho, Hércules, se você quiser estar preparado aí, que aí eu vou compartilhar, porque eu pensei que era no Zoom, só, mas aí eu vou... O link vai ser do YouTube. Se você quiser, eu vou mandar aqui o link para você, Hércules. Pronto, vou compartilhar aqui. Se você quiser me pedir também, vou já mandar para ele. Aí você pode compartilhar também, que é aberto. Sim, tranquilo. Eu vou ficar off, tá? Eu vou ficar só... Não, pode aparecer. Eu que fiquei preocupada. Eu digo, meu Deus, vou pegar o tempo do professor Max. Nada. Professor, eu lhe mando no WhatsApp as perguntas, tá certo? Ou então você dá para colocar no seu celular também aí, no YouTube. Só lembre de deixar o volume desligado do YouTube, que se você não ficar se ouvindo quase... Ah, entendi. Viu? Senão vai dar muito tempo. E está repetindo, né? É, está repetindo. Então, deixa só o som do Zoom ligado e os outros deixa silenciado. Pois eu vou passar aqui para os meninos logo. Se quiser ir testando o teu slide, viu? Tranquilo, né? Tem um canal, é? Da radiologia? É, é um canal da faculdade. É a radiologia da faculdade, é, sim. Meu áudio está bom, Érica? Dá para escutar direitinho? Está ótimo, viu? Está ótimo. O áudio está perfeito, tá, Érica? O áudio também está perfeito. Está perfeito, então. O Moisés entrou aqui. Moisés, aí eu vou mandar, a gente vai ter o link no YouTube também, viu? Aí, se quiser assistir por lá, está tranquilo. A gente até recomenda assistir pelo YouTube, porque é mais leve. É, sim, sim. E alguns alunos, o pacote de internet cobre YouTube, mas não cobre Zoom. Aí, eles podem usar YouTube, que não vai consumir a internet deles, e é mais leve também para a internet deles. É, show de bola. Maxwell, eu não sei se é aqui ainda no celular, que eu estou enviando para o pessoal. Aí, você observa se eles estão entrando já, vai me dando feedback, por favor. Tranquilo. Qual o nome do canal, Maxwell? Eu não estou encontrando, fazendo pesquisa mesmo pelo YouTube? Olha, eu também não acho, mas é curso em tecnologia de radiologia da faculdade de ESME. Mas, eu não sei porque, como foi lançado agora o primeiro vídeo de segunda-feira, aí pode ser que por isso ele não ache fácil. Pronto, encontrei já. Encontrei. Encontrou? Tem uma telinha aqui de live em YouTube, aí dá para pegar no próprio Zoom aqui. Ah, ótimo, pronto. Pronto. Obrigado. 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 Então, sim. Já tem gente lá. Tá aí. Obrigada. Já temos nove alunos lá assistindo. Tá. Eu não sei se no Instagram dá pra colocar link pra... Que nem a gente coloca no status do... WhatsApp, né? Dá sim, é só tu colar. É só botar lá pra escrever. Mas aí fica lá, eles clicando, consegue acessar, será? Consegue. Consegue, né? Vou fazer isso também. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 Pronto, Erika. Tranquilo. Se quiser, a gente pode estar iniciando aqui. Podemos, sim. Só um minutinho. Então, vamos lá, né? Queria dar boa noite a todos. Agradecer pela presença dos alunos, profissionais, todos os que estão agora no canal nos assistindo, né? Professor Hércules, queria agradecer você por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui para encerrar com chave de ouro a disciplina de tomografia e passar um conteúdo tão interessante, né? Que a Anjo TC tem tantas informações e que há tantas curiosidades em torno desse conteúdo. Eu sei que você é uma pessoa que vai falar com muita competência disso, né? Trabalhar na área por ser uma pessoa, um ótimo estudante, pesquisador. Então, realmente a gente está fechando essa disciplina com chave de ouro. Gente, eu queria... O professor Hércules dispensa apresentações, né? Mas eu vou seguir aqui tudo direitinho, né? O professor Hércules, ele é acadêmico de medicina da UFPE, formado em tecnologia e radiologia pelo IFPE, pós-graduado em imaginologia, tomografia computadorizada, docência da educação superior e reação anúncia magnética, é tecnólogo em radiologia do H-UFPE e HPA Maranhão. Também é um dos idealizadores aí do PreparaX, né? Que todos conhecem, que vem preparando tão bem os alunos, né? E profissionais para os concursos da vida, né, professor Hércules? Então, gente, reforçando também quem está nos escutando, que sigam aí o canal, né? Onde a gente vai procurar fazer vários eventos, né? Vamos falar assim, que os eventos acontecem agora em formato de live, né? Online e que vão agregar muito na radiologia. Então, vou fazer que nem os blogueiros, né? Dê uma curtida aí, liga lá no sininho, né? E acompanha a gente, tá certo? Então, professor Hércules Douglas, fique à vontade, tá bom? Pode iniciar. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à professora Érica pelo convite, também uma grande amiga. Para mim é uma satisfação muito grande estar palestrando aqui virtualmente. Realmente, é praticamente a minha primeira palestra via Zoom e YouTube ao mesmo tempo. E bem, pessoal, meu nome é Hércules Douglas. Vou falar aqui um pouco do meu currículo. Sou técnica eletrônica em radiologia. Também sou tecnólogo em radiologia para o Instituto Federal, como a Érica mencionou, acadêmico de medicina, especialista em imaginologia, TC, docência e RM. E trabalho no HUF, PHPA Maranhão e PX Online. Queria destacar aqui o HPA, pessoal. Para mim é uma satisfação muito grande estar ministrando aqui para a turma de Timon, no Maranhão. Eu sou tecnólogo no Maranhão, em Timon, propriamente dito. Um concurso que teve em 2014. Inclusive, para questão de informação, Timon é uma das cidades que tem mais tecnólogos concursados do Nordeste. Uma das cidades que tem mais tecnólogos, tá ok? São aproximadamente, se não estou enganado, cinco ou seis tecnólogos que trabalham aí no HPA, com radiologia convencional, tá bom? Também desenvolvo aplicativo Swift. Estou desenvolvendo a linguagem Dart, que é do Google, Flutter, que tem aplicativos tanto para Android como iOS. E também sou professor convidado do Instituto Lato Censo da Pós-GTCRM. Inclusive, fico um pouco ministrando partes de ANGEL, alguns exames especiais tomográficos e também de ressonância magnética. E tive outras experiências, como no Hospital São Marcos, no CEPROSC, lá que eu conheci a Érica, lá nós ministramos aulas no curso técnico em radiologia. E também na coordenação do pós-técnico, no Lato Censo em Tomografia e Ressonância. Então, pessoal, para falar um pouco de ANGEL, como a Érica mencionou, é um assunto que requer uma certa bagagem. E baseado nisso, eu costumo sempre nas minhas aulas criar um pequeno cronograma para termos um norte do que vamos estar conversando nesse grande bate-papo no Zoom e no YouTube. Bem, pessoal, primeiramente vou falar de uma breve introdução sobre algumas características, tecnologias, tanto de tomografia como de sistema circulatório também. Vou falar posteriormente, propriamente dito, da ANGEL-UTC. Posteriormente, vou mencionar sobre os principais exames. E vamos deixar aí o tempo final da live para perguntas, tá bom? Fique à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Darei o melhor de mim para estar respondendo. Eu não sei de tudo, mas toda pergunta é muito importante, tá bom? Então, pessoal, deixa eu passar aqui. Introdução, ANGEL, exames e perguntas. Então, vamos lá, falar um pouco da introdução. Bem, pessoal, para falarmos de ANGEL-UTC, temos que lembrar de alguns conceitos radiológicos. Eu costumo mencionar aos meus alunos que a radiologia é uma área muito impactante, é uma área também que todos os assuntos, eles são meio que linkados. Tudo tem a ver, pessoal, desde a primeira disciplina que você estuda lá, a anatomia, até a última disciplina que é a ressonância, tudo tem um link. E a ANGEL-UTC não é diferente, tá ok? E o termo, pessoal, só um momentinho. ANGEL-UTC é um método de realização de um exame radiológico dos vasos sanguíneos. E eu coloquei esse conceito para facilitar uma dúvida de muitas pessoas. Muitos colegas pensam que ANGEL é somente o exame das artérias. Não, pessoal. Temos ANGELs venosas também, e que são comumente realizados, seja na tomografia, seja na ressonância, como a ANGEL cerebral venosa, tá ok? E vou comentar posteriormente. Certo, pessoal? Toda vez que vocês escutarem esse termo, seja alguém falando, seja lendo em livros, ANGEL-UTC, não esqueçam, tá bom, pessoal? É o exame radiológico dos vasos. Quando falamos de ANGEL, temos também que relembrar de alguns conceitos básicos do sistema circulatório. Bem, pessoal, nesse caso, quando falarmos de ANGEL-UTOMOGRAFIA, temos que ficar atento a uma subdivisão do sistema circulatório, tá bom? Que é, no caso, que vai ser o sistema cardiovascular, tá bom? Que vai ser, no caso, o coração, tá bom? As artérias, as veias, os capilares aí que vão ser importantes, tá bom? Para, no caso, ser aplicado na ANGEL-UTC, tá ok? Quando eu falo de sistema circulatório, também faz parte, todo mundo sabe, tá ok? Que é, também, o sistema linfático, que, para ANGEL-UTC, no momento, ainda não é tão viável. Mas, na hemodinâmica, já é possível fazer alguns exames, tá bom? Do sistema linfático. E, bem, pessoal, se eu pudesse falar para vocês, o maior número de exames de ANGEL realizados na prática, e na minha prática também, na minha experiência, seriam os exames das artérias, tá bom? Mas, como mencionei para vocês, temos também os exames, tá bom, venosos, que são, também, muito importantes na ANGEL-UTOMOGRAFIA. Vale salientar, pessoal, aqui, nesse caso, que, como são mais exames das artérias, vou falar de algumas patologias que acometem, principalmente, as artérias, tá bom? E, no momento certo, falarei um pouco, também, sobre algumas patologias das veias, tá ok? Mas, vale ressaltar que a artéria, temos que lembrar que tem uma pressão maior, tá ok? Ela também, pessoal, tem mais camadas, tá ok? Mais rígidas comparadas, principalmente, com as veias, tá bom? Isso vai ser muito importante para quando chegarmos aí no exame, propriamente dito, de ANGEL-UTOMOGRAFIA. Então, pessoal, se eu pudesse falar uma patologia que acontece bastante para o estudo aqui da ANGEL-UTC, de patologias relacionadas, principalmente, a estenose, tá ok? Temos aí a arteriosclerose, que o professor sempre costuma falar, não sei se vocês recordam, né, que é, no caso, estreitamento das artérias, principalmente por calcificação, ou envelhecimento, mas também temos a aterosclerose, que são placas de gordura, propriamente dito, para se falar de uma forma mais simples, e que vão causar um estreitamento da luz de uma artéria, tá ok? E, nesse caso, pessoal, a ANGEL-UTC, ela é fenomenal, tem uma sensibilidade muito grande, dependendo do tipo de aparelho que você está acostumado aí a trabalhar ou a estagiar, tá ok? E vamos comentar um pouco também sobre essa parte de aparelhos mais para frente. Então, pessoal, eu separei o momento da aula para falar de um exame que está crescendo bastante, em Teresina, as solicitações estão crescendo de uma forma, assim, fantástica, que é a ANGEL-UTC das artérias coronárias, tá bom? Vai ter um momento especialmente da aula que eu vou falar um pouco sobre esse método, que é bem interessante. E sabemos, pessoal, que um dos maiores índices de morte aí do mundo são das doenças cardiovasculares. E uma característica importante para já citar de antemão é que na tomografia nós conseguimos realizar um teste, tá ok? Um teste que nós chamamos de score de cálcio, que é sem contraste, para avaliar a questão de calcificação das artérias coronárias, e também o exame propriamente dito das artérias coronárias, e também um exame funcional, tá ok? Que também é interessante demais, que vamos ver daqui a pouco. Uma patologia, pessoal, que acontece bastante com muitas pessoas, de certa forma até assintomática, quando geralmente é um aneurisma cerebral, os sintomas são mais evidentes, seja de uma cefaleia até uma enxaqueca focalizada, tá ok? E a anjutecer das artérias cerebrais, ela acontece de uma certa forma, como é que eu posso estar mencionando? Ela acontece de uma forma relativamente até fácil de ser realizado, o exame, tá ok? E é bem interessante, pessoal, quando falarmos de aneurisma, lembrar, tá ok? Como eu falei para vocês, a artéria, ela possui muitas camadas, até mais enrijecidas do que a veia, e quando elas vão perdendo essa tenacidade, essa tenacidade, tende, como o fluxo é muito alto, a criar, que nós chamamos na parte médica, de sáculas. E isso, pessoal, vai criando como se fosse meio que, para ficar mais fácil, meio que um balãozinho, uma bexiga dentro da artéria. E isso tem alguns tipos de tratamento, que eu vou estar mencionando também, que nós conseguimos até identificá-los na tomografia. Um tratamento, pessoal, bem interessante, é a angioplastia, tá ok? Atualmente, eu também trabalho com a hemodinâmica, na hora que atualmente também sou apaixonado, e a hemodinâmica lá, nós acompanhamos os procedimentos de angioplastia e também cateterismo. E o que acontece, pessoal? Geralmente, essas estenoses, grande parte delas, são reversíveis através de um tratamento, por meio de um estente. E também conseguimos observá-lo na tomografia. Em algumas reconstruções 3D, que eu vou mostrar para vocês, vamos identificá-lo, e é algo também bem interessante para ser comentado. Tá ok? E observe, pessoal, que quando eu falo de anjo, sempre estou relacionando com a hemodinâmica, ou até provavelmente com a ressonância, tá bom? Com algumas angiografias que antigamente eram realizadas aí na radiologia convencional também, tá ok? Observe que tudo existe um link, e um bom profissional, ele consegue administrar bem esses conteúdos, e ele consegue também fazer esse link. Por isso, pessoal, que a maioria é estudante, né, vitamina, tá ok? Não desprezar nenhum assunto do seu curso. Todo assunto é importante, tá ok? Temos aqui também outro tipo de tratamento para aneurisma, que no caso não comentei, mas tem a embolização, acho que é o próximo slide. E aqui é um clipe cirúrgico, tá ok? Que geralmente é colocado. Os médicos geralmente colocam esse clipe, em caso geralmente de hemorragia, propriamente dito, tá ok? E a embolização, que é feita por hemodinâmica, onde o médico, pessoal, ele vai colocar molas, tá ok? Geralmente de platina, e essas molinhas, elas vão ficar, por meio da hemodinâmica, o médico vai acompanhar, tá ok? Radiologia intervencionista, e ele vai acompanhar o neuro, a localização do aneurisma, vai encher esse aneurisma com essas molinhas. Em alguns casos, eles colocam também um estente, só para consolidar, tá ok? Para que elas não saiam de lugar. Ou colocam outro tipo de material. Então, pessoal, uma coisa importante para estar mencionando, é que muitas pessoas pensam que, eu vou mostrar aqui algumas imagens, que já vai ter um diagnóstico completo, só com a imagem, tá ok, pessoal? E não é bem assim. Depois que eu comecei a fazer o curso de medicina, eu vi um observado que a radiologia, ela é sim, muito importante, é uma área, inclusive, até apaixonante. Tudo tem um fim, que chega sempre na imagem, seja tomográfica, radiológica, é um exame muito importante, mas não somente a radiologia vai dar um diagnóstico 100% correto, tá ok? Muitas vezes a questão é de exames laboratoriais, o exame clínico que o médico realiza, como mencionei para vocês, tem algumas patologias que elas são até, de certa forma, assintomáticas. Mas a radiologia é muito importante, tá ok? Seja preventiva, ou seja também com tratamento, tá ok? Por isso que é importantíssimo, tá ok? Salientar esse pequeno conceito. E uma coisa interessante é que a tecnologia, ela está mudando e rapidamente, e isso atinge, pessoal, a tomografia. Por quê? Porque muitos colegas, quando eu comecei a trabalhar, provavelmente dito foi em 2013, e eu comecei a estagiar em 2012, ou seja, oito anos atrás, e o que acontece, né? O meu primeiro local de estágio foi um aparelho de dois canais, um dual, da Philips. E o que acontece, pessoal? Nesse aparelho era quase impossível fazer anjo. E uma coisa que eu tenho observado é que os aparelhos mais modernos, né? É tão simples fazer uma anjo. Mas antigamente não, pessoal. Era toda uma burocracia, tinha que ver o aquecimento do tubo, tinha que analisar diversos fatores, tá ok? Inclusive a quantidade mesmo de contraste, como o aparelho era lento, era algo assim terrível mesmo, de ser realizado, mas que hoje é uma facilidade muito grande, tá ok? Tudo isso graças à tecnologia. A tecnologia é muito importante, tá ok? E na tomografia é da mesma forma. Vou falar um pouco, pessoal, bem rapidamente aqui sobre contraste, tá ok? Que contraste é a distância entre o branco e o preto, que é em tons de cinza, geralmente, mas como eu vou falar aqui de anjo TC, vai ter um momento que eu vou falar de algumas reconstruções, que nós chamamos de VR, volume rendering, o que acontece? Lá nós temos a possibilidade de utilizar outras tonalidades, tá ok? de cores, além do tons de cinza, tá ok, pessoal? Graças ao avanço tecnológico. Temos aqui um exemplo de uma fotografia, esqueci aqui o nome da atriz, mas é uma atriz aí bem famosa, e tem aqui uma perguntinha, qual o maior contraste, né? Aí muitos falam, mas depende, depende muito, realmente, pessoal. Mas eu coloquei essa imagem apenas para diferenciarmos aqui, uma imagem preto e branco, em tons de cinza, e uma imagem, deixa eu só um momentinho, e aqui uma imagem como se fosse renderizada e também com cores, tá ok? E isso, pessoal, aqui, quando falarmos de anjo, vamos ter visualizações de muitas imagens, tá ok? Das duas formas, inclusive, tá bom? Então, como mencionei, a angiografia, ela é o exame dos vasos, acontece na hemodinâmica, tá bom? Também até no arco cirúrgico, alguns médicos, principalmente mais antigos, ainda continuam utilizando o arco cirúrgico, tem locais que quando quebra a hemodinâmica, vão lá para o arco cirúrgico, para a famosa escopia. Radiografia, eu creio que não estejam realizando, mas vale a pena ressaltar que também pode ser feito, mas com grandes dificuldades, tá ok? Até quase impossível, assim, você acertar, provavelmente dito, um exame vascular na radiografia, se não tiver um seriógrafo, é bem complicado. Temos também a ressonância magnética, a angioressonância, tá bom? E temos também, pessoal, a tomografia computadorizada, que é o nosso foco. Nessa imagem, eu estou aqui no centro de hemodinâmica do Hospital Universitário do Piauí, temos aqui um aparelho de tomografia da CIMES, e o que eu trabalho hoje, pessoal, é um aparelho de 16 canais, o hospital está com processo de licitação para comprar um de 64, que, no caso, vai ser bem interessante a aquisição desse novo aparelho, tá ok? E aqui, pessoal, algumas imagens tomográficas. Coloquei essa imagem só para relembrarmos aí alguns termos que nós utilizamos na tomografia, como uma área com alta densidade, tá ok? Uma área branquinha, que, no caso, nós vamos chamar de hiperdenso. Uma área com baixa densidade, mais escura, vamos chamar de hipodenso, tá ok? Ou seja, hiperalta densidade, baixa densidade, hipo, e meio termo, nós chamamos geralmente de isodenso. Algumas literaturas, na medicina, eles não costumam falar hiperdense e hipodense, eles costumam falar hiperatenuante, que é a mesma coisa que hiperdenso, e hipoatenuante, que é a mesma coisa que hipodense. Muitas literaturas médicas falam ou descrevem, tá bom? Dessa maneira. Então, pessoal, a tomografia, ela evoluiu bastante. Temos aqui o Ronsfield, antigamente, aí, eu podemos observar que era realizado apenas exames de áreas pequenas, como podemos observar aqui, como o exame do crânio, propriamente dito, e também com uma resolução espacial muito baixa, Muitos ruídos, os pixels muito grandes, dá até para observar se eu der um zoom aqui, que a gente consegue ver aí todos os detalhes do pixel. Então, pessoal, temos aqui um aparelho de PC, geralmente, pessoal, nos exames de anjo, o que recomendamos é que seja um aparelho multi-slice, tá ok? Um aparelho multi-slice, por exemplo, o que eu trabalho, que é 16 canais, ele é muito bom, dá para realizar inúmeros exames, o único que a gente não realiza é o exame cardiológico, que no caso, a anjo tem sido as coronárias, esse nós ainda não realizamos, mas todos os tipos de anjo realizamos constantemente. No serviço que eu trabalhava, no São Marcos, trabalhei por volta de cinco anos, o aparelho era um dual, que no caso, fica similar, um de 128 canais, e lá realizávamos praticamente todos os tipos de exames. aqui, pessoal, o aparelho que eu trabalho, o tomógrafo da Siemens, 16 canais, vale ressaltar, pessoal, que quanto maior o número de canais, mais rápido o exame, tá ok? Além disso, tem algumas características que fazem com que até a qualidade da imagem pode melhorar consideravelmente com o aumento do número de canais também, tá bom? o aparelho geralmente suporta uma carga de exames até relativamente um pouco maior também. Então, quando eu tô falando aqui, pessoal, de anjo TC, vale ressaltar que vamos estar trabalhando com aquisição volumétrica. Professor, mas o que quer dizer isso? Pessoal, lembre de volume, tá ok? Até coloquei aqui uma analogia. vamos supor, pessoal, que eu tenho um copo de um litro e vou comprar uma Coca-Cola de um litro. Se eu pegar a Coca-Cola de um litro, se o copo foi feito corretamente, tá bom? Eu posso, no caso, colocar lá no copo que vai ter a capacidade ideal, tá bom? Vai ficar preenchido com um litro. Isso é um tipo de reconstrução. Por isso que na tomografia, no caso, os aparelhos multi-slicers, por realizar cortes mais finos, conseguimos realizar todo esse tipo de reformatação, tá bom? Desde a reformatação multiplanar, que vou já comentar, até reformatações também 3D, tá ok? Bem, pessoal, aqui é um cálculo que geralmente o tecnólogo não precisa fazer, tá bom? Que é a transformada de Fourier, que até solicitei algumas dicas ao meu amigo Moisés, não sei se ele está assistindo aqui a live. Dá um joinha aí, Moisés, se você estiver assistindo aí no YouTube, eu perguntei, Moisés, esses cálculos aqui, cara, ele contou comigo rapidamente, né? Ele está aqui também, por aqui com a gente, viu? Tá, né? Você vai falar aí se ele quiser. Pronto. Até, no caso, solicitei a ajuda dele, Moisés é um cara fenomenal na parte de cálculo, e um cara, assim, que entende bastante, e ele me informou que são cálculos integrais, e esses cálculos, pessoal, vão transformar os sinais, tá bom, em imagens. Mas, só um momentinho. Pronto, tranquilo, pessoal. Basicamente é isso, pessoal, transformar de Fourier. Muitos tecnólogos vão pensar, ah, professor, será que eu vou fazer esses cálculos ou não? Como é que vai funcionar? Geralmente não, pessoal, porque já está tudo, o aparelho praticamente já faz todos esses detalhes, e essa transformada de Fourier, ela é muito interessante, porque também existem vários tipos de transformados, inclusive até uma que é chamada transformada de Fourier rápida, tá bom? E tudo isso é importante conhecer principalmente a teoria, tá bom? Para concursos públicos, mas que na prática ainda não realizamos esses cálculos, tá bom? É, professor, só interrompendo, quando eu vou apresentar, sempre que eu apresento também as fórmulas, né, da transformada, enfim, as fórmulas que a gente precisa é meio assustador, né, os meninos sigam, mas, meu Deus, será que eu vou precisar? Mas, assim, é tudo já intrínseco ao próprio aparelho, né? E é como você disse, é importante que a gente compreenda, né, para que que serve, qual é a função, né, até para poder realmente entender o que se faz, o que que acontece, né, e também para a questão de concursos, né, por mais que a gente faça de fato esses cálculos, a gente precisa entender a função, entender o conceito também, né, saber que ele existe, né? Exatamente, então, é assim, é uma, realmente, você chama atenção para algo bem importante, às vezes as pessoas não entendem, né, o porquê que a gente tem que apresentar isso, né? Isso, é muito importante, viu, pessoal, é muito importante, se fosse, na época, eu estava fazendo um mestrado, dois, três anos atrás, eu me arriscaria a estar fazendo, viu, mas, atualmente, não, 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 não faço, se o Moisés quiser participar depois, estar comentando, passo a passo, explicando cada constante, aí eu fico, fica convidado, viu, Moisés, para que você possa estar comentando aí, essa é sua área. Então, pessoal, é, uma coisa interessante é com relação à espessura de corte, tá ok? O Moisés está entrando aqui, vai falar um pouco, Moisés, está transformada de Fourier, de forma avançada? Fica à vontade, eu quero ouvir. Pronto, estou ouvindo. Pessoal, é, é, é uma participação incrível aqui durante a live, o Moisés, o Moisés, é, é, é uma participação muito especial, é, o Moisés, pessoal, apresentando ele rapidamente aqui, ele é um tecnólogo em radiologia, que fez mestrado, comecei o mestrado junto com ele, só que eu tive, corri para a medicina, e o Moisés continuou, e era o mestrado do ITA em parceria com a UEMA, lá em São Luís, e que agora os professores do ITA, não, você tem que ir para o ITA, para São José dos Campos, hoje ele está interessando por causa da pandemia, mas serve até de exemplo para vocês observarem, que não é profissão que vai limitar um profissional, e, por exemplo, ah, professor, eu sou tecnólogo, será se eu posso aprender algo da engenharia clínica, algo assim, pessoal, você pode, o Moisés hoje é uma das maiores referências em inteligência artificial, e também, é, na parte de cálculos aí, que o cara é tecnólogo, e faz doutorado hoje no ITA, né, para mim, é uma participação ilustre aqui na nossa live, fica à vontade para falar, Moisés. Vou comentar aqui, no caso, esse exemplo aí, é uma transformada de Fourier, né, e, nesse exemplo em particular, é a transformada de Fourier 1D, né, em uma dimensão, no caso, a transformada de Fourier que é utilizada dentro da radiologia, que é para processamento de imagem, é a transformada de Fourier 2D, que nada mais é do que repetir essa mesma fórmula nas linhas e nas colunas da imagem, certo, e nos canais que a imagem, ela possui. Basicamente, essa técnica, ela é, ela é utilizada, assim, o que a transformada de Fourier faz é decompôr um sinal que é variável no tempo ou no espaço em frequências, certo, então, quando ele decompõe, você é capaz de retirar daquela sua imagem, aquela, aquela parte dela que você, que já se sabe que é ruído, certo, que normalmente são frequências, são frequências altas e com intensidade variando entre 0 e 1, certo, então você retira da sua imagem aquele ruído e deixa só na imagem aquilo que é interessante, certo, então a transformada de Fourier, ela tem essa, essa propriedade de ser capaz de filtrar, mas não só isso, como você tem o padrão de distribuição de frequências da imagem, você consegue comparar uma imagem desconhecida com imagens desconhecidas, tipo, eu quero saber o que tem naquela imagem, certo, então você faz a transformada de Fourier dela, retira as impurezas da imagem e tem o espectro de frequências da imagem, você consegue comparar ela com, com várias patologias conhecidas, você pode utilizar uma chamada, utilizar uma técnica chamada correlação cruzada, onde você faz tipo uma convolução que você compara o espectro de uma imagem com outras imagens que você já sabe o laudo, só que hoje em dia essa aplicação de lauda utilizando a transformada de Fourier, ela já está um pouco ultrapassada devido ao Deep Learning, os avanços em termos de receita artificial, então hoje em dia a gente utiliza mais redes neurais para fazer isso, né, mas essa aplicação de pré-processamento de imagens que a transformada de Fourier, ela pode trazer é interessante, é importante até hoje mesmo dentro da era do Deep Learning, então é isso aí, mas tem tudo, a transformada de Fourier, ela está na radiologia, ela sempre está lá, a gente que não percebe muito, mas ela está lá, principalmente agora que as imagens são digitais, elas são muito importantes. Moisés, tu comentou sobre Deep Learning, só para finalizar aqui, que muitas vezes os alunos ficam com dúvida, quando a gente fala de Machine Learning, Deep Learning, poderia falar de diferença principalmente desses dois na área da radiologia? Sim, sim, o Machine Learning são as técnicas pré-2013, né, 2012, onde você era capaz de utilizar técnicas de aprendizado e essas técnicas eram diversas, era árvore de decisão, suporte vector machine, handle forest, várias técnicas e redes neurais, só que as redes neurais elas não eram tão, tão, tão boas, assim, como outras técnicas, tipo, como por exemplo, SVM, e basicamente essas técnicas eram utilizadas para quê? Para classificar imagens, né, para fazer predição sobre alguma, algo da imagem, como por exemplo, o índice de cálcio, né, em uma tomografia tu pode utilizar uma rede neural, um SVM, alguma outra coisa para poder prever aquele valor, então a idade óssea de uma imagem, certo, tem diversas funções, só que até 2012 a performance dessas redes neurais, elas eram, dessas técnicas, elas eram inferiores ao desempenho humano, certo, mas ali a partir de 2012 surgiu Deep Learning e em 2015 essas redes, elas foram capazes de superar a capacidade humana, então hoje em dia você já consegue obter redes neurais, né, inclusive até, eu já dei alguns cursos disso, até com Hércules, né, que a gente obtém umas redes neurais com acerto de mais de 90% nos laudos, né, então... Tipo assim, a gente testa umas imagens e ao testar o nível de acerto para uma determinada patologia chega até nesse valor aí que o Moisés mencionou, algo real mesmo. A gente tem que ensinar o algoritmo como laudar, certo, só que ele vai aprender por ele próprio, o que a gente vai fazer é apresentar diversas imagens para ele, certo, e essa é uma tendência meio que irreversível, né, já que a gente já tem sistemas que superam em muito aí a capacidade humana, né, capacidade sobre-humanas aí, essa é uma tendência para a área da radiologia. É uma tendência e é bom o tecnólogo acompanhar essas mudanças, né, Moisés? Com certeza, o tecnólogo tem que acompanhar isso aí. Porque é algo pessoal, algo que vai causar muitas mudanças, inclusive para o médico radiologista. Mas quando vocês falam disso, é software, é plataforma, o que que, assim, para quem é leigo na informática? É um software. O que você está falando? É um software. É um software que você apresenta para ele uma imagem e ele retorna um laudo, certo? Ah, entendi. Só que, não, é sem demora, é automático, certo? Daqui a uns dias, eu digo isso daqui a uns dias, É meio assim, É, que é como se fossem vários neurônios, né, mas é explícito mesmo essa questão. A arquitetura da rede é como se fosse um, é inspirada na biologia do cérebro humano, né? Então, você apresenta para o algoritmo a imagem, ele retorna um laudo, isso de forma automática. Daqui a pouco, os pacientes vão fazer exames lá na clínica e eles já saem com o laudo já, 10 minutos depois já saem com o laudo só assinado ali pelo médico. Eu vi isso na mamografia, né? Inclusive, eu li rapidamente um estudo sobre a eficácia, né? É como se fosse, aí eles até comparam como se fosse, eu não lembro quantos olhos humanos eram compatíveis, né? Mas que realmente era um sistema bastante sensível em relação a diagnósticos, né? A lesões bem discretas, que às vezes o olho humano, por mais treinado que seja, Faça despercebido. É a radiologia e a radiologia, elas estão realmente o tempo todo muito ligadas, né? Ah, com certeza. A radiologia acompanha sempre os avanços, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente tem que caminhar junto. Esse estudo que se refere à mamografia deve ser um que saiu no começo do ano, né? E, pois é, o sistema, ele obtia uma performance superior a seis médicos, né? Isso, isso, era isso mesmo. Seis médicos laudando juntos não eram melhores e nem mais rápidos do que o sistema laudando sozinho, né? Moisés, até uma coisa interessante, um dos médicos lá do hospital universitário comentou que o número de treinamento para médicos radiologistas em residência nos Estados Unidos diminuiu bastante devido a essa quantidade de tecnologias que estão vindo aí de machine learning, de pilern, principalmente de pilern, no reconhecimento de imagens, tá? Algo que nos Estados Unidos já é uma realidade para médico radiologista, tá bom? Ah, é, né, cara? Deixando que o tecnólogo, ele sempre vai precisar de alguém para estar fazendo imagem, né? Mas... É, mas não precisa de tantos médicos assim. Isso, isso. Isso já é uma realidade nos Estados Unidos hoje em dia, né? Ah, pois é, isso aí vai impactar muito. E lembrando que não substitui, pessoal, faz é ajudar porque é uma demanda de imagens para... Cria ali o prelaudo e assim facilita bastante a vida também do médico. Não vai substituir, vai... para deixar bem claro que às vezes vão falar que... É, que é um auxílio, mas um grande auxílio, não é qual? É um auxílio. E que realmente nunca o ser humano será substituído por questões óbvias, né? Que a gente, apesar de muitas vezes o computador ser sensível, né, para algumas questões, ser mais sensível até, mas a criticidade humana não é substituída, né? Então, assim, é importante frisar isso. Verdade. Com certeza. Vai liberar espaço para o médico cuidar de outras coisas que exigem muito mais dele, né? Sim. Tarefas repetitivas como alguns exames que se repetem bastante pode deixar isso sob responsabilidade da inteligência artificial. O médico, ele... Um médico pode se encarregar de conferir isso, né? Conferir os laudos e ele pode cuidar de outras atividades que exigem mais dele como, por exemplo, biópsias, ultrassonografia, essas coisas, né? Ou até retirada de... Até em caso de dúvidas, né? Às vezes acontece. Um tem um pensamento, o outro já pensa por um outro lado e como é que faz, né? Como é que anda esse diagnóstico? Como é que faz o tratamento? E pode estar até nesse sentido, né? A inteligência artificial tem tanto essa vantagem de não ter essa variabilidade tanto intraoperacional como interoperacional, tipo assim, médicos diferentes que discordam quanto o laudo ou quanto a ênfase no laudo, mas às vezes o médico... A qualidade do laudo que o médico ele dá às 7 horas da manhã quando ele está entrando no plantão é diferente depois de 12 horas quando ele já está cansado, né? A inteligência artificial ela não passa. Isso, é verdade. Pois é. Mas vai ser uma ferramenta muito útil com certeza para a área da saúde e quem tem mais a ganhar com isso são os pacientes, né? Que vão obter mais qualidade e eficiência na... E rapidez, né? Também nos laudos. Com certeza. Com certeza. Pois é, então é isso aí, pessoal. Boa palestra. Obrigadão, viu, Moisés? Foi perfeito aí. Obrigadão, Moisés. Vou saindo aqui. Vou voltar para o... Saindo. Está à vontade. Está ótimo, então. Pessoal, agradecer novamente o Moisés, né? Foi bem interessante. Ele entende muito essas partes avançadas de programação, também de... de cálculos. É um cara fenomenal mesmo. Então, pessoal, uma vantagem, voltando aqui para a palestra, sobre questões de espessura de corte, os aparelhos, quanto mais modernos eles são, a tendência é que essa espessura de corte seja menor ainda, tá bom? E isso facilita muito a qualidade das reconstruções. Temos aqui duas imagens, A e B. Podemos observar e a resolução... A resolução aqui da letra B é bem melhor em comparação com a resolução aqui, tá bom? Da imagem da letra A, tá ok? Isso é nítido e aqui é uma espessura de corte bem menor, tá bom? Comparando aí, nesse caso, um milímetro com cinco milímetros. E temos que relembrar também, pessoal, com relação aos planos seleccionais. Atualmente, na tomo, nós realizamos, eu falo que quase cem por cento, no caso, exames com aquisição axial e, posteriormente, é reconstruído, tá ok? Em um plano coronal e, posteriormente, também pode ser um plano sagital também sendo reconstruído. Isso nós chamamos de reconstrução multiplanar, tá ok? E na tomografia, para estar falando um pouco sobre essa introdução, pessoal, basicamente são cortes, tá ok? Como podemos acompanhar essa linha azul e vamos realizando os cortes axiais do paciente, né? Lembrando, pessoal, que o axial vai dividir em superior e inferior, tá bom? O coronal em anterior e posterior e o sagital em direita e esquerda. E tudo isso, pessoal, como mencionei anteriormente, graças à tecnologia, tá bom? Esses avanços tecnológicos são muito importantes e é algo crucial, conversando com um colega também, ele comenta que já estão no exterior, já, tipo assim, a galera já está fazendo exames via aplicativos, né? Tipo assim, já consegue fazer movimentos da mesa, até realizar os exames com aplicativos. Depois a gente vai comentar com vocês também, interessando, inclusive, já comentaram comigo um local, uma rede aqui que vai ter, no caso, o aparelho de tomografia e ressonância, não estou enganado, que vai ser comandado por tecnólogos à distância, né? Algo que a gente pode comentar posteriormente nas perguntas, tá bom? E outra coisa, só que vocês podem observar também, esse tema ortogonal que está relacionado, tá bom? Ao questão dos planejamentos, dos cortes. Nesse caso aqui, o exame de anjo não ficou tão bacana, tá bom? No caso de a horta, que vou estar comentando posteriormente também. E uma coisa, pessoal, que vale ressaltar, é que ao falar de anjos, temos que lembrar de meios de contraste, tá ok? Lembrando, pessoal, que o meio de contraste, eles vão facilitar a visualização de muitas estruturas, que não são tão densas, propriamente dita. Que no caso, sabemos que nas artérias ou veias não vão ter tanta densidade assim, tá ok? É líquido, é o sangue e não vai ter tanta densidade comparada ao moço, por exemplo, tá ok? É por isso que utilizamos meios de contraste que eu vou já comentar também. Aqui um exemplo, pessoal, de reformatação, realizamos isso constantemente, tá ok? Mas vale ressaltar que para ser uma reconstrução de qualidade, temos que estar trabalhando em volume, tá ok? O que é trabalhar em volume, como mencionei, é trabalhar com cortes bem finos, tá bom? Aqui um outro exemplo de reconstrução MPR, tá ok? Aqui um corte axial e aqui um corte, tá bom? Coronal. E falando, pessoal, sobre meios de contraste, essa imagem é muito interessante para estarmos observando que muitas estruturas, aqui para diferenciar, para verificar o baço, a horta e o rim, no caso aqui o rim direito, muitas vezes sem contraste não vamos ter uma alta diferenciação, tá ok? E com meios de contraste, olha que você já consegue, pessoal, observar com muita qualidade, tá bom? Tanto o baço como os rins. Nesse caso, o direito, aqui o esquerdo, aqui a artéria e a horta. Para vocês observarem que o meios de contraste é muito importante, não só para vaso, mas também, principalmente, para algumas estruturas glandulares, para avaliar também patologias, tá bom? Os meios de contraste, pessoal, como estamos falando de angiotomografia, estamos falando de meios de contraste iodados, tá ok? E os meios de contraste iodados, nós podemos subdividi-los em iônicos e não iônicos. Por exemplo, no serviço que eu trabalho atualmente, no início, lá em 2014, a gente utilizava o telebrix, o meios de contraste iodado iônico. Atualmente, já estamos utilizando outra marca, não é uma dessas imagens, mas do tipo não iônico, tá bom? Do tipo tímero não iônico. Ou seja, possui uma baixa osmolalidade comparada aos contrastes iônicos. Professor, mas o que é essa osmolalidade que o pessoal sempre fala? Pessoal, osmolalidade é a quantidade de partículas pelo volume da solução. O que acontece? Os membros de contraste, os iônicos, quando eles vão ser injetados no corpo, em algum momento, posteriormente, eles vão ser subdivididos. Já os não iônicos, eles não vão ser subdivididos em partículas menores. por isso que nós costumamos falar que a solubilidade dele, no caso, vai ser bem melhor, tá ok? A osmolalidade comparado com os meios de contraste iônico. Tá ok? Então, pessoal, com relação aos meios de contraste, como já mencionei, eles são importantes porque vão ajudar na definição da imagem, vão gerar uma qualidade da informação morfológica e também na diferenciação de estruturas, sejam estruturas anatômicas, que no caso, uma pessoa pode estar apenas com algumas lesão ou só sentindo alguma dor, tá ok? Vai fazer o exame e pode estar teoricamente, anatomicamente, sem nenhuma normalidade, tá bom? Nesse caso, os meios de contraste são muito importantes, tanto para avaliar a parte anatômica, também como avaliar a parte patológica. Então, para o meios de contraste ser ideal, ele vai ter que possuir uma baixa toxicidade, lembrando que é hidrossolúvel, tá bom? Vai ter que ter uma fácil administração, uma fácil eliminação e fornecer um contraste adequado. Muitos alunos ficam com dúvida, pessoal, professor, como é que é injetado esse meios de contraste? Então, pessoal, esse meios de contraste é injetado geralmente, geralmente, tá bom? Via endovenosa. Temos aqui uma imagem dos gelcos, tá ok? Como falei para vocês, as artérias possuem uma pressão bem maior do que as veias. E o que acontece, pessoal? Quando vamos falar de ângel, temos que lembrar que o gelco tem que ser o mais calibroso possível. Tinha um estagiário que ele falava para mim, professor, eu não entendo por que o gelco, ele é, tipo assim, eu falei, cara, brinquei com ele, né? Pede ali o gelco mais calibroso que tem. Aí você tem a numeração, 18, 20 e 22. Ele chegou lá para a nossa amiga até a enfermagem, eu quero o gelco mais calibroso que é o 22. E só, pessoal, que o calibre, ele é inversamente proporcional. O calibre do gelco 18 é maior do que o calibre, tá bom? Do gelco 22. É uma coisa que vale a pena se atentar. E nessa palestra, pessoal, vocês vão ver que uma coisa muito importante, principalmente para quem trabalha com anjo ou tomografia em si, é ter conhecimentos de enfermagem. Isso ajuda bastante, tá bom? Na sua prática laboral. Então, pessoal, os meios de contraste geralmente têm uma certa viscosidade. Na tomografia, alguns locais, ou na injetora, ou no equipamento externo, vai ter uma, geralmente pode ser uma estufa, que o meio de contraste vai ser aquecido até a temperatura corporal. Isso é importante por quê, professor Hercules? Porque isso diminui um pouco a viscosidade. E lembrando, pessoal, quanto maior a viscosidade, mais difícil você vai sentir ao estar injetando. Eu até costumo brincar com meus alunos que eu falo que é bom lembrar de um caldo de feijão. Quando você tem um caldo de feijão grosso, ele é altamente viscoso. E um caldo de feijão bem líquido, que você colocou muita água, ele é menos viscoso. É uma analogia bem interessante. Osmolaridade, osmolaridade, mencionou anteriormente, a quantidade pessoal, nós aplicamos aqui, essa quantidade, baseada no peso do paciente. E dependendo do tipo de exame. Quando eu falar de TEP, por exemplo, tem local aqui em Teresina que injeta 20 ml somente, um aparelho de 128 canais. Ou seja, isso vai depender muito, tá bom, pessoal, do aparelho, mas geralmente, segundo a literatura, é de acordo com o peso do paciente. Geralmente, entre 1 a 2 ml por quilograma. Temos também, pessoal, alguns tipos de reações adversas. Esses são alguns problemas, tá bom, relacionados aos meios de contraste. Uma coisa interessante que já aconteceu até comigo, trabalhando, é na hora de injetar meio de contraste, temos que observar, pessoal, essa trava de segurança. Muitas vezes, por estar realizando inúmeros exames, tem plantão que muitas vezes você faz diversos exames. Tem colegas que eu estava conversando atualmente aqui na pandemia, que um plantão noturno realizou mais de 70 tomografias. E, pessoal, é complicado, se vocês não tiveram muita atenção na área da radiologia, pode prejudicar bastante o paciente. Temos que estar atentos a essas travas, se está aberto, se está fechado, porque se está fechado e tentar injetar meio de contraste, não vai injetar. E é um custo ainda mais oneroso para a empresa. Aqui é o Ronaldo Fenômeno, só mesmo para a gente verificar o nosso fenômeno hospitalizado. Uma coisa interessante, pessoal, para que eu coloquei essa imagem, foi justamente por isso. É a hemodiálise. Sabemos que grande parte do meio de contraste são excretados, tá bom, via renal. E o que acontece? Muitas pessoas que fazem hemodiálise, fazem hemodiálise, são pessoas dialíticas, elas precisam fazer algum exame de tomografia com meio de contraste. Professor, pode? Pode. Pode, dependendo do nível, tá bom, que a pessoa seja dialítica. Geralmente, nós costumamos fazer assim, faz o exame com contraste, automaticamente caminha a pessoa, tá bom, para hemodiálise. Tem um tempo, algumas literaturas falam que você tem seis horas, outras doze, vinte e quatro, mas o ideal é que você faça a hemodiálise após, tá bom, ao exame. Agora, se você já for uma pessoa que já teve uma crise alérgica, tá bom, uma pessoa que teve algum efeito no auxílio muito forte, uma pessoa que é não dialítica, que tem uma insuficiência renal grave, nesse caso, o pessoal não recomenda-se, tá bom? Não recomenda-se. Aí, tem outra possibilidade de fazer algum, se for anjo, algum dople, tá bom? Outro tipo de exame que não seja anjo TC. Com relação a grau de severidade, temos que lembrar de reações, podemos classificadas em leves, moderadas e graves, tá ok? As leves é que você vai ficar apenas em observação, as moderadas, que você vai ficar em observação e vai ter alguma, a aplicação de algum medicamento, tá bom? para amenizar essa situação e as graves é que você vai ficar, além de observação e ter, receber o medicamento, você também vai ficar hospitalizado, tá bom? É uma das classificações que utilizamos para reações adversas. Professor, com o senhor, já aconteceu? Já aconteceu, pessoal, já aconteceu, sim, sim, já aconteceu, não foi na ressonância magnética, mas não foi algo assim tão grave, propriamente dito, mas uma vez ou outra, acontece e a equipe tem que estar bem preparada, com todo o carrinho lá pronto para atender o paciente com os antihistamínicos, costicoides, enfim, tá bom? Tempo ter corrido ou agudo, tá bom? Ou tardio, tem pacientes que muitas vezes na literatura comenta que vai ter uma reação bem posteriormente ao exame, mas isso não é tão comum. Alguns fatores de risco, como a idade, pessoa com algumas patologias prévias também, lactantes, gestação, temos que ter bastante cuidado, por isso que a anamnese, pessoal, ela é muito importante, tá bom? Um tratamento, como mencionei, com os medicamentos corretos. Então, pessoal, na Anjo, nós vamos utilizar uma unidade injetora. Como eu mencionei para vocês, alguns locais não têm unidade injetora, eu conheço até colegas que têm medo de usar a unidade injetora, de quebrar, porque geralmente é um aparelho caro, mas assim, a unidade injetora ela é muito importante, porque vai ser injetado o meio de contraste mecanicamente em uma velocidade constante, tá ok? E em bolos, e isso vai fazer com que o exame tenha uma alta qualidade, tá bom, pessoal? E isso é muito importante, a unidade injetora. Geralmente, temos duas serindas, uma que vai ficar o meio de contraste, geralmente essa que tem, é algo que encaixa, que vai ficar aquecendo o meio de contraste, tá bom? E temos também um local que vai ficar o soro, tá ok? E geralmente, pessoal, uma coisa importante também é porque a unidade injetora ela facilita o delay, que é o tempo de espera entre o início da injeção e a aquisição de cortes, que geralmente, dependendo do tipo de exames tomográficos, você vai ter um certo tempo para que esse meio de contraste chegue na estrutura desejada, tá ok? e esse tempo é o que nós vamos estar chamando, tá bom? De delay. Aqui é um console, estava até quebrada essa unidade injetora, a qual temos aqui um exemplo de volume, tá ok? Temos aqui, no caso, a velocidade que nós alteramos. Algumas unidades injetoras, elas fazem um teste primeiramente, tá bom? Para ver se não tem nenhum erro de pressão, se está tudo ok. Posteriormente, ela pausa e vai injetar o meio de contraste e depois ainda, se você utilizar, tá bom? Ela ainda injeta meio de contraste para facilitar, tá bom? A chegada do meio de contraste na estrutura desejada. Podemos alterar também a pressão, que é em PSI. Tudo isso aí, pessoal, é alterado. Depende muito da marca. Muitas marcas alteram constantemente, tá bom? O layout da unidade injetora. E agora, pessoal, pode utilizar a unidade injetora nesses casos? Sabemos que as ANGELS, quanto mais rápido, dependendo do tipo de exame, melhor. Bem, pessoal, isso aqui já foi indagado muitas vezes, já indaguei com muitos médicos e o consenso, geralmente, no meu trabalho atualmente é que depende muito da marca, tá bom? E mesmo assim, algumas marcas, elas já têm lá no seu manual que fala o limite de velocidade. Isso é bem legal, tá ok? Mas, pessoal, você como tecnólogo ou técnico, tá bom? Que é profissional, que está assistindo a live, sempre é recomendado uma autorização médica por inscrito ao realizar procedimento nesses casos. É ideal, professor? Assim, a gente sabe que na parte da medicina é até melhor injetar, às vezes, em um acesso venoso central, né? Mas, o risco, pessoal, se extravasar, aí já é algo bem mais complexo, tá bom? Que precisa de urgência, no caso, para, no caso, para tratar o paciente, tá ok? O risco maior é esse, se ocorrer um extravasamento, como nesse caso aqui, ó, ocorrer um extravasamento. Outra dica para vocês, pessoal, quando nós estávamos falando aqui de anjo, por precisar injetar com uma velocidade muito alta, não é recomendado utilizar gelcos em áreas como as mãos ou até mesmo os pés, tá ok? Porque não fixa muito bem. É recomendado que seja, geralmente, na região próxima, no antebrazo, assim, chegando próximo ao cotovelo, tá bom? Áreas que fixem melhor, de preferência, no membro superior direito, por convenção, tá ok? E se não for possível, faz do lado esquerdo, verificar se a paciente já fez mastectomia, também é muito importante para não causar nenhum tipo de edema, tá ok? Tudo isso é importante na anamnese do paciente. Então, pessoal, essa primeira parte foi mais uma parte introdutória para falarmos de anjo-TC propriamente dita. Vocês vão ver aqui que nessa parte de anjo-TC, tudo é meio que linkado, né? E é importante ter noção desses conhecimentos básicos. e vocês vão ver que vai ser bem legal. Então, pessoal, a anjo-TC tem alguns processos ou etapas que são importantes para ter um exame de alta qualidade. Temos aqui a primeira etapa que é a anamnese, temos a etapa do cadastro, temos a etapa do exame e temos a etapa pessoal do processamento, tá ok? Todas essas etapas elas são importantíssimas para a realização do exame. E a anamnese, pessoal, é muito importante. Como eu falei para vocês, como os exames vão utilizar meios de contraste, tudo isso vai ficar, vai ser, de certa forma, até obrigatório fazer uma anamnese. E outra coisa, pessoal, que segundo as nossas normas é importante também é que tenha sempre um médico, tá ok? Um médico radiologista e ele tem, inclusive, que assinar a ficha, tá ok? Muitos locais às vezes só tem um carimbo ou não, por exemplo, no hospital universitário lá nós só realizamos exames com meios de contraste com autorização médica. Se tiver um caso raro, paciente de vida ou morte, paciente em estado muito grave, aí, pessoal, a saúde do paciente fica sempre em primeiro lugar, tá bom? Mas caso não seja isso, não seja algo de urgência, emergência, então, nesse caso, pessoal, sempre tem que ter, sim, autorização médica. E uma das partes mais importantes, meus amigos, do exame que eu considero é a anamnese e o posicionamento. A anamnese, ela é crucial, é o momento também que você vai fazer um atendimento de certa forma até, é uma forma de você até ser mais humanizado. Estamos observando que com a pandemia está afetando psicologicamente muita gente, tá bom? E muitas vezes, você como paciente, você como paciente, você sente que muitas vezes falta um pouco de humanização. E a humanização, pessoal, está em todo lugar, principalmente na anamnese, isso é crucial, tá bom? Passado isso, pessoal, feita a anamnese do paciente, realizamos o cadastro do paciente, como a tela que eu coloquei aqui no slide, tá bom? Tem alguns dados que, dependendo do tipo da máquina, são obrigatórios, como o nome do paciente, sexo, data de nascimento, peso, tá ok? E dependendo do tipo de exame, você pode escolher um protocolo, seja para adulto, seja para infantil. Muita gente pensa, professor, eu vou usar o mesmo protocolo de um adulto em uma criança, pessoal, o protocolo, geralmente, quando ele é instalado no aparelho, obrigatoriamente tem que ter para a parte pediátrica e para a parte adulta, tá ok? Isso é obrigatório, então observe que sempre vai ter as duas opções, se não tem, você pode estar reclamando com o gestor que isso é obrigatório, tá bom? Então vamos para as nossas etapas da Anjo TC. Uma etapa muito importante ao posicionamento. Professor, qual é o posicionamento? Pessoal, geralmente, o posicionamento é decúbito dorsal. Professor, mas existe outro tipo de posicionamento anatomo? Pessoal, sim. Por exemplo, nas radiologias intervencionistas, quando acompanhamos o médico em biópsias, percutâneas guiadas por TC ou drenagem guiada por TC ou até nefrostomia, o paciente geralmente muda de posição, tá bom? Mas nesse caso de Anjo TC, geralmente é na posição em decúbito dorsal. Vale ressaltar que o exame pode ser feito sim em decúbito lateral, direita ou esquerda, decúbito ventral, isso não vai interferir tanto no exame em si, tá bom? Teve até o caso de uma paciente que não conseguiu ficar em decúbito dorsal. Foi realizado decúbito ventral, o exame ficou tranquilamente, só que nós, tecnólogos, temos que alterar a posição do paciente no aparelho, que é nessa telinha aqui, que geralmente ou você vai entrar com a cabeça ou se vai entrar com os pés, qual a posição que tá, porque assim na tela de exames já vai aparecer a imagem customizada, tá ok? De acordo com o posicionamento que você escolheu do aparelho. Hoje é bem legal trabalhar com isso, né? E outra coisa, pessoal, essas linhas de referências, elas são muito importantes, tá ok? Deixar sempre o paciente alinhado, explicar sempre o exame para o paciente, tá ok? Eu friso muito isso para os meus estagiários, que isso é crucial e importantíssimo, tá bom? Durante a realização do exame. E os protocolos, pessoal, passado isso, né? Colocado o paciente na posição correta, vamos escolher o protocolo e o protocolo vai ser de acordo com a área, tá bom? De estudo. Temos aqui um exemplo para a área cardíaca, tá ok? Que você escolhe o protocolo e geralmente já vem com todas as fases corretamente. Mas você que quer ser um bom profissional, você que é um bom profissional, geralmente você domina todas as questões de filtros, de anelamento, a questão do KV, MA, tá ok? Até da dose do paciente. Muitos aparelhos já permitem, tá bom? Alterar todos esses valores. E assim você faz um exame individualizado, de acordo com a necessidade, tá bom? E também com maior biossegurança ao paciente. Isso é muito importante. Então, pessoal, posicionou o paciente, tá ok? Vamos lá, voltar às etapas, né? O ABCD aí da tomografia, da ANGEL, fez a anamnese, fez o cadastro, fez o posicionamento, tá bom? Fez o cadastro corretamente, vamos para o topograma e planejamento. Geralmente, pessoal, é assim a imagem, tá bom? é feito uma radiografia, tá ok? Essa radiografia serve como parâmetro para posicionar os blocos ou o corte. Geralmente é bloco, né? Por ser anjo. E assim você escolhe. Nesse caso, esse exame, aqui ele teve três fases, né? Cada cor aqui, pessoal, significa que é uma fase, tá ok? E isso depende do tipo de exame, tá ok? Porque geralmente, professor, mas por que que eu tô vendo várias fases aqui nesse scout, nesse topograma? Lembrando, pessoal, que topograma também pode se chamar de scout, tá bom? São sinônimos. E, professor, mas por quê? Porque geralmente, pessoal, realizamos um exame sem contraste, primeiramente, tá ok? Se for um exame, por exemplo, dinâmico, acontece muito no hospital que eu trabalho ter que fazer TEP e ter que fazer também tomografia de abdômen. Ou seja, pessoal, você tem que fazer várias fases. E os aparelhos mais modernos, principalmente, eu gosto muito da Sims por isso, porque ela diferencia por cores, tá bom? Todo esse seu planejamento, facilitando, assim, a execução e organização durante o exame. Isso é crucial, pessoal. Muitas vezes, eu até perco um certo tempo organizando primeiramente todo o exame. Na minha rotina laboral, muitos colegas, geralmente, eles fazem pausadamente. Vou fazer só sem contraste, depois vou fazer um arranjo, depois vou fazer um controle. Eu gosto de planejar tudo, eu planejo pausadamente todas as etapas, tá bom? E assim fica mais fácil estar controlando e também acompanhando a reação do paciente, né? E principalmente quando a gente injeta meios de contraste, porque geralmente, tá ok? O paciente, às vezes, sente um gosto metálico na boca, ou tem alguma reação leve, e tá acompanhando visivelmente o paciente, é muito importante. Então, pessoal, o meu de contraste já foi mencionado, né? Ele é iodado, vamos utilizar, nesse caso, a unidade injetora, é utilizada entre 1 e 2 ml porquilo, mas depende do tipo de exame, tá bom? E a administração endovenosa. Uma coisa, pessoal, interessante que nós vamos utilizar na tomo é algo que vai facilitar bastante na realização da ANGEL, que é o ROE. Mas para entender o que é ROE, temos que lembrar o que é a escala Hounsfield. A escala Hounsfield, pessoal, é nada mais nada menos que o coeficiente linear de atenuação de uma determinada estrutura que vai ter um valor. Nesse caso, pessoal, quando fala que é de menos mil a mais mil, está até ultrapassado, tá bom? Hoje já conseguimos diferenciar o osso de metal. Eu fiz uma prova de concurso que lá eu coloquei para as pessoas, eu elaborei essa prova e coloquei lá, a escala Hounsfield do metal, mais dois mil alguma coisa e o que acontece, né? Muitos entraram com recurso porque falaram que nos livros só falam de mais mil a menos mil. Mas vale ressaltar, pessoal, que os livros, principalmente os norte-americanos, muitos artigos também, já consideram esse valor acima, tá bom? De mais mil. Tanto é que nós conseguimos diferenciar, tá bom? Metal de osso cortical, praticamente todos entraram com recurso, mas estava bem seguro por conta dessas bibliografias, tá bom? É, eu vi isso também, inclusive, que bom, fico feliz quando eu consigo passar alguma coisa atual para os meninos, né? No início da disciplina, espero que eles lembrem, eu falei sobre o padrão, vamos dizer assim, convencional, né? Ser de mais mil a menos mil, mas que hoje a gente tem aí possibilidades, né, diferentes. E até já falei. E aí a gente tem que entender, porque aí as coisas novas vão aparecendo, vão surgindo, e a tendência é que vá ficando, né? É, com certeza. E assim, professora, é que os livros, eu venho observando aí, inclusive da radiologia, a atualização é muito demorada, demora muito atualizar, é complicado. A gente pode estar ligado em artigos, né? O tempo em artigos, com certeza. Que a gente vê essa atualização ocorrer de forma mais rápida, isso é verdade, com certeza. Uma coisa interessante, que serve até para os alunos aqui, eu tenho muitas páginas que eu sigo na internet, no Facebook, principalmente na internet mesmo, que são bibliografias francesas. O pessoal da França lá é muito atualizado, muito mesmo. A grande parte das minhas aulas é material francês, de imagens, de tudo lá, eu jogo no tradutor, não falo francês, né? Mas eu percebo que eles são muito atualizados. Já é para você dar uma palinha do teu francês. Não, não, não. Mas é isso mesmo, eu também, muitos materiais a gente não encontra, infelizmente, em português, mas aí o Google ajuda a gente, os tradutores aí, ajuda a gente nesse processo. É interessante demais, viu? Aí, pessoal, uma coisa interessante, como eu falei, do Roy, professor, mas por quê? Pessoal, o Moisés comentou, né, que a tecnologia ajuda bastante, a tecnologia hoje, com Deep Learning, Machine Learning, mas antes disso, já existiam códigos de reconhecimento. Professor, por que você está mencionando isso? Porque, pessoal, fazer tomografia ANGIO-TC, muitas vezes, podemos utilizar técnicas que vão facilitar a vida do profissional. Como, por exemplo, se eu pudesse, por exemplo, pensar em um valor de tempo que o meio de contraste vai chegar na artéria, a horta abdominal. E, tipo assim, eu não sei a velocidade, vai ser injetado manualmente, ou a injetora quebrou, tá ok? Como é que eu vou saber o local, quando vai chegar corretamente isso? Hoje, os aparelhos já possuem mecanismos de reconhecimentos, tá ok? Que são pequenos ROIs, vou mostrar posteriormente quando falar de TEP, que nós colocamos aqui, deixa eu só um momentinho. Podemos colocar um ROI, tá bom? E assim, pessoal, esse valor do ROI, nós vamos escolher o valor de unidade de Ronsfield. Geralmente, a gente escolhe entre 80, 120, dependendo do aparelho, e quando o vaso estiver chegando no meio de contraste nele, e esse ROI, ele for ativado, o aparelho libera o exame sozinho, tá ok? E isso é muito importante em anjo, tá ok? Muitos colegas, alguns cortem fazendo olhômetro, que às vezes você fica vendo no olhômetro em tempo real, tá bom, pessoal? Eu tô falando isso aqui em tempo real, você fica vendo em tempo real o corte, tá ok? Fica cortando lá, fazendo um corte axial ou outro tipo, você que escolhe, e na hora que chegar o meio de contraste o aparelho libera o exame sozinho, tá bom? Que é a técnica que nós chamamos de monitoring. Tem outra técnica, pessoal, que não é tão utilizada assim, que é o Smart Prep, que é na GE, e o da Philips chama de Bolo Striking. O que é isso? É pequenos bolos que você vai injetar meio de contraste, 5, 6 ml, para ajudar no reconhecimento do vaso. Mas, pessoal, isso não é tão recomendado. Primeiramente, isso acontece muito nos aparelhos mais antigos, mas hoje, venho observado, conversando com muitos colegas também, e é pouco utilizado, mas que a literatura enfatiza muito. A literatura enfatiza muito que isso existe, então vale a pena estar explicando, tá bom? Aqui, pessoal, é apenas um exemplo que eu peguei um gif de anjo-rm, desculpa aí, a tremedeira, tá bom? Mas, segue o mesmo princípio, tá bom? Nesse caso aqui, foi feito no olhômetro. Só para vocês entenderem, aqui não é anjo-tc, é anjo-rm, tá bom? Mas, só para vocês entenderem como é que funciona lá em tempo real, realizando o exame. Nesse caso, geralmente, o próximo passo é que ele vai colocar uma linha, que é essa linha para ele identificar melhor o vaso, tá ok? Ele vai selecionar o local que ele quer, vai salvar, para vocês verem como hoje está tão tranquilo fazer anjo. Aí ele prefere, por exemplo, como é anjo de aorta abdominal, nesse caso, ele prefere ver em sagital. Muitos colegas preferem coronal. Eu prefiro ver em tempo real em sagital, na ressonância. E agora ele ativou uma subtração. Professor, o que é isso? O aparelho apaga toda a estrutura, toda a estrutura do corpo, porque, na hora que ele apaga, fica mais fácil ver o branco do meio de contraste. E quando o meio de contraste chegar na área, exato, ele está apontando aqui, vai chegar já já, e ele aperta o exame e libera, tá bom? E assim é feito em tempo real. Isso, na tomografia, acontece muito, principalmente para anjos de carótidas. A gente coloca o ROE fora, porque a artéria carótida tem um calibre não tão grande como a artéria aorta, e isso complica um pouco, tá bom? Por que, professor? Também, porque muitas vezes, se tiver alguma calcificação ou osso perto, a escala Ronsfield pode gerar um falso positivo ou falso negativo. Isso complica muito, tá bom? Mas para vocês verem que a Anjo, ela requer um pouco de atenção, tá bom? Eu costumo falar para os meus alunos, isso aqui não é coisa de outro mundo não, não é tão difícil, muita gente vende como algo difícil, eu não vejo isso, pessoal, você tem que pensar que é algo que é treinável, e é algo que, com repetição, tá bom? Você vai chegar na excelência, bem tranquilo, tá bom? E o processamento, aqui temos aqui a imagem da Workstation, e temos aqui alguns tipos de reconstrução 3D, tá ok? Vou mostrar mais para frente, aqui o aparelho da Sims, 64, que eu trabalho. Outra coisa que facilita também, pessoal, na Anjo, muitos pensam que o médico, ele prefere ver essas imagens renderizadas, que eu vou já comentar, mas não, pessoal, os médicos, geralmente, eles preferem ver as imagens normais, tá bom? E assim, no console, eles vão ficar identificando as estruturas. Por isso que vale a pena ressaltar que apesar de ser uma imagem tão bonita, podemos trocar de cores, tá bom? Isso é legal colocar no filme do paciente, mas para o médico, para a questão de laudo, tá ok? Essas imagens são as mais utilizadas. Temos também, pessoal, nesse processamento no Workstation, podemos utilizar alguns filtros de algoritmos, tá bom? E é, vou só te interrompendo, professor. A questão, então você, o médico, ele prefere ver a imagem sem renderização, né? Para anjo, sim. E aí ele faz isso depois? Se ele quiser, na estação de trabalho dele, como é que funciona isso? Tipo assim, se ele faz o volume rendering, não entendi, Erika. É, é assim, você disse que manda para ele a imagem? A imagem. Normal, né? Normal, normal. E aí ele lá na estação de trabalho dele pode trabalhar essa imagem como ele queira, é? Pode, pode, pode sim. Tanto no computador dele ou no console do aparelho, em outro terminal que possa ter. Geralmente o sistema hoje, algum sistema relacionado ao PAX, já permite fazer todos esses tipos de reconstrução. Ah, tá bom. Por exemplo, na empresa privada, quando trabalhava no São Marcos, o tecnólogo era obrigado a fazer o rendering que facilitava na gravação do filme. Muitas vezes a gente nem mandava para o PAX, mas o que era obrigatório que realmente os médicos olham vão ser essas imagens do exame propriamente dito. Aí eu vou, quando chegar em rendering, eu vou falar por quê? Porque geralmente quando a gente renderiza, nós perdemos algumas, algumas, alguma qualidade de áreas que não ficaram com alta densidade, que muitas vezes pode causar um falso positivo ou um falso negativo. Mas para o paciente, isso ele vê algo bem bonito. Entendo. Mas assim, para efeito de laudo, ele prefere receber a imagem normal e ele alterar conforme a necessidade, não é isso? Conforme a necessidade, isso, isso. Ele vai alterar o corte, se fica mais um oblíquo, basicamente é isso. Viu, Erika? Proteção de serviço público hoje, a gente nem faz o rendering. Não faz o rendering. O único rendering que a gente faz é para osso para os ortopedistas, que eles gostam, né? Mas para o radiologista, eles não, 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 não cai tão bem assim na prática que a gente observa, né? Entendi. Obrigada. Nada. Aqui, pessoal, as reconstruções, como mencionei, geralmente, a gente utiliza um filtro de partes moles para anjo, tá ok? Mas temos opções de fazer um janelamento para pulmão, tá tão comum, né? na pandemia, falar, falar de TCK, que nós chamamos de tomografia de tórax de alta resolução, que o genamento de Lange, ele é muito importante para identificar filtro fosco, identificar também é, outros tipos de lesões causadas pela, pela COVID-19, a gente utiliza demais mesmo, tá bom? Se tiver o tempinho, eu posso até mostrar para vocês algumas imagens que a gente fez na prática, temos o geramento de bone também, para osso, tá ok? Muito utilizado na nossa prática clínica. E aqui, pessoal, apenas para demonstrar que o que vai diferenciar é um 3D, tá bom? E um 2D, eu gosto muito de trabalhar com essas animações, podemos observar aqui uma visão de um dado, como se fosse um dado 3D, e aqui ao lado um 2D, para ver como você identifica, né? Aqui novamente, mostrando, isso aqui é muito importante para a Anjo, quando eu falar aqui de renderização, vocês vão entender um pouco essas diferenças. E aqui, pessoal, é para vermos que quando falamos de 3D, para quem não gosta de matemática, né? Temos que lembrar que vai ter um novo eixo aí matemático, né? Que vai ser espacial, e assim a gente consegue identificar uma área anatômica, propriamente dito, com três dimensões, tá bom? E isso é muito importante, pessoal, porque temos que lembrar do voxel. Sem o voxel, pessoal, essa teoria do voxel, seria impossível fazer a reconstrução 3D, tá bom? por isso que é importante ter esse entendimento do que seja 2D e do que é 3D. Mas, professor, é muito difícil entender, eu não gosto de matemática. Bem, pessoal, a radiologia é muito massa. Massa por quê? Porque muitas vezes você consegue fazer essa transformação 2D, 3D, apenas apertando um botão. Só que você tem que saber qual botão, né, pessoal? É importante conhecer também um pouco da teoria, e isso é crucial para você ser um excelente profissional. Mas a radiologia, ela oferece muitas facilidades. E na tomografia, a facilidade, ela é muito grande, pessoal, muito grande mesmo. Você pode observar que hoje, nos celulares, nós conseguimos fazer coisas que antigamente você acharia que seria impossível estar colocando, por exemplo, uma digital no celular. E hoje em dia, pessoal, os aparelhos médicos, eles vão evoluindo da mesma maneira, tá ok? Então, a tendência é que seja ainda mais fácil, tá bom? A tecnologia facilite a realização dos exames. Lógico que a teoria também, ela é crucial para o maior destaque do profissional. Então, pessoal, quando eu vou falar aqui de anjo, do processamento, temos dois tipos de processamentos, tá bom? Que vai ser a transformação em 3D, que é o VR, que é o volume rendering, tá bom? E o MIP, que é a máxima projeção de intensidade ou de pixel, alguns literaturas falam que é máxima intensidade de pixel também, mas geralmente eu costumo falar que é máxima projeção de intensidade ou projeção máxima de intensidade, porque, professor, o que é isso? vou tentar falar pra vocês de uma forma objetiva e bem simples, só pra vocês nunca esquecerem. Pessoal, o MIP, ele meio que vai apagar, tá bom? Outras estruturas não necessárias e que não foram tão opacificadas, tá bom? E o volume rendering, ele, além de fazer isso, ele vai, ainda vai dar cores na imagem e ainda vai facilitar a visualização da área a ser estudada, tá ok? Por isso que no volume rendering muitas vezes o osso fica muito visualizado também junto com o vaso. Por quê? Porque o osso tem uma alta densidade e o volume rendering meio que ele apaga tudo, praticamente tudo que não tem alta densidade. E o MIP, você pode observar que ainda você consegue ver gordura, você consegue ver ainda músculo, certo? Ou seja, o rendering é como se fosse algo acima do MIP, tá bom? falando de uma forma bem objetiva para você estar entendendo. Você vê o algo coloridinho, bonitinho, geralmente, tá bom? É o que nós chamamos de VR, volume rendering. Coloquei aqui alguns GIFs para vocês entenderem o rendering. Praticamente, você vê uma imagem meio que transparente, quando você renderiza, você traz cor, né? Eu costumo falar que você traz vida, tá bom? Para a imagem. Olha aqui o exemplo, pessoal, de volume rendering, bem legal mesmo. e um aluno uma vez, professor, perguntou assim, professor Hércules, existe o 4D? Pessoal, existe. É só acrescentar naqueles eixos, que eu falei, os três eixos espaciais, acrescentar uma escala temporal, e assim você consegue ver algo, tá bom? Em movimento. Nesse caso, existe também o 4D. Aqui, pessoal, como mencionei, o MIP, você também vê essas patologias aqui, calcificações na artéria aorta, tá bom? Mas você ainda continua observando muitas estruturas, que inclusive, na prática, você corta, tá bom? Geralmente, a gente joga lá no 3D do aparelho, pega uma tesourinha e sai cortando. Quando você vê uma imagem muito bonitinha, cortadinha, não pense, pessoal, que já sai daquele jeito, que não, muitas vezes, temos que cortar, tá bom? Algumas estruturas. Olha aqui, novamente, o volume rendering. Como você observa que você vê osso, dá pra ver aqui, os rins, lógico, as meias de contraste, artérias, tá bom? Ou até outras estruturas, tá ok? Aqui é o mesmo exame, e assim você consegue diferenciar. Por isso que uma das coisas boas do volume rendering é acrescentar cores, tá bom? Mas, professor, eu poderia cortar o osso? Poderia. Por ser imagem 3D, você movimenta ela, tá bom? Muda de posição para facilitar o corte, e assim você sai cortando as estruturas que não são tão desejadas. Na live aparece aqui, não dá pra ver aqui, mas eu coloquei alguns números das técnicas, né? Por exemplo, KV, OMA, a espessura de corte, o tempo de revolução, que é o tempo que o aparelho vai girar em torno do paciente, só pra vocês terem um pouco de noção desses parâmetros. Professor, esses parâmetros você muda constantemente? Não, pessoal, depende muito do tipo de exame. Geralmente já tá no protocolo, tá bom? Se for um paciente, por exemplo, ou mais, com a massa maior, gordura maior, geralmente a gente altera um pouco esses valores, mas geralmente, nos aparelhos da Siemens, uma coisa bem interessante, a dose que vai chegar no paciente, tá bom, pessoal? As técnicas vão ser de acordo com o peso do paciente na mesa. A mesa tem sessores que de acordo com o peso, tá bom? Isso é fenomenal, isso facilita muito a vida do tecnólogo, tá bom? Para não ficar alterando constantemente e assim automatizar todos esses valores, porque sabemos, pessoal, que são muitos exames e ficar alterando de um por um, muitas vezes, isso você perde um pouco de tempo, né? E muitas vezes, isso é crucial em locais, por exemplo, de urgência, locais que tem uma demanda alta de exames. Por isso que a tecnologia veio realmente para facilitar tudo isso. Mais aqui, alguns processamentos, reconstrução 3D. O aluno uma vez perguntou, professor, se eu fizer um 3D, eu vou apagar um axial, um coronal, um sagital? Não, não vai apagar, não. Para ser sincero, o 3D é feito basicamente em cima dos três, né? Basicamente, teoricamente, em cima dos três, você não está apagando, você pode voltar também, a telinha é tudo, a tomografia, pessoal, é fácil de tudo, você pode voltar, o que você fez, se eu cortei errado, é algo bem tranquilo de se trabalhar, viu? aqui novamente, o workstation, né, da CIMES, aqui novamente, pessoal, o processamento, tá bom? Essa imagem, ela é bem interessante, por conta de uma patologia que nós estamos observando bastante, lá no hospital universitário, com, antes da pandemia, inclusive, né, agora parou um pouco, que abriu lá o setor de vascular, né, e assim a gente consegue estar observando muitos exames, lá de pessoas que vão fazer cirurgia, que tem dissecação de aorta, né, é como se, falar de forma bem objetiva e simples, é como se o interior da artéria separasse em camadas, e assim alteraria a pressão, alteraria o fluxo, tá bom? E isso, inclusive, é causa de emergência, e na ANJU, é um exame que, inclusive, é padrão ouro, tá bom? Para identificar dissecação, a gente consegue observar, e isso é bem legal, tá bom? Nesse caso, aorta na orientação, na parte abdominal. O aluno pergunta, professor, se eu falar aorta abdominal, aorta torácica, não é a mesma aorta? É a mesma aorta, pessoal, mas para exames tomográficos, de ANJU, outro tipo de exames, eles costumam separar, porque a aorta é muito grande, e assim, geralmente, se for exame de aorta total, geralmente, os médicos só vão laudar se for dois exames, né, então, por isso que, geralmente, nós subdividimos, de acordo com o tipo de exame, tá bom? Alguns livros falam a ortoascendente, a ortodescendente, mas se tiver só a ortodescendente, por ser muito grande, os médicos consideram dois tipos de exames, tá bom? No laudo. Professor, esse volume rendering, se eu falar no vaso, é o mesmo da óssea, lá da tomografia, é o mesmo também, pessoal, o mesmo volume rendering, tá bom? E se for uma anjo? Ah, se for uma anjo dessa região, tá bom? Vamos ter que cortar todo o osso. Geralmente, tem alguns filtros que já facilitam a retirada do osso, e isso ajuda bastante. Uma dica também, pessoal, aqui é o VR, aqui é o MIP, mas uma dica aqui pra vocês, é com relação a esses filtros, tá bom? Isso, hoje em dia, tá sendo bem automatizado, conseguimos trocar os filtros automaticamente, e isso ajuda bastante, na realização dos exames, tá bom? Trocando todos esses filtros, que assim facilita no corte, já tira grande parte dos ossos, e isso ajuda bastante. Outra dica pra vocês, é que, por exemplo, quando a gente faz uma aquisição tomográfica, geralmente, por exemplo, se for crânio, faremos lá uma reconstrução parte moles e parte óssea. Quando vamos renderizar, é o ideal que seja partes moles, porque assim, ao renderizar, você vai perder poucas opacidades, e assim fica uma imagem mais viva, tá ok? Isso serve como dica aí, pra quem tá trabalhando, tá bom? Pra renderizar, preferencialmente, as partes moles, tá bom? Na reconstrução de partes moles. Aqui um exemplo, pessoal, na vida real, como fica, né? Você vai ter que cortar, ou você gira, aqui, aí você vai ficar cortando os ossos, pra deixar somente a estrutura, na vida real é assim. E aqui, pessoal, você, professor, o que é isso? Isso aqui é a mesa, pessoal. A mesa, geralmente, ela aparece, principalmente quando ela tá muito suja, com muito meio de contraste. Pessoal, é quase impossível você encontrar um aparelho de tomografia que a mesa não fique suja com meio de contraste, principalmente por causa dos extravasamentos. E isso atrapalha bastante nas reconstruções, porque sabe-se que vai ter uma alta densidade ali, você vai ter que recortar, né? E isso na nossa prática clínica acontece muito, muito mesmo. Aqui, novamente, ó, eu alterei uma corzinha aqui, deixei vermelho, né? Pra mostrar pra vocês. Aqui um VR, e aqui um MIP, né? Um MIPzinho. Aqui, novamente, alteração de cor, como falei da Anja, vamos ter que cortar todo o osso, tá ok? Aqui, outra coisa interessante, pessoal, o paciente fez algum exame contrastado, fez um enema opaco, um trânsito intestinal, parafase Anjo, e isso complica a nossa vida, pessoal, porque vai, se for, por exemplo, não foi eliminado todo o meio de contraste, e isso vai prejudicar muito na realização do exame, tá bom? Por isso que tem que ter bastante atenção nesses casos. aqui, novamente, um processamento de cardíaco, né? Da área cardíaca, o que a gente faz constantemente, inclusive a gente desenha uma linha, pode falar, oi. O paciente que chega com resquício de bário, né? Uhum. Aí o procedimento é pedir que volte depois, num outro momento? Isso, preferencialmente, sim. Depende muito da conduta do hospital, né? Por exemplo, deve ter algum protocolo ou algum POP que menciona. No nosso, geralmente, por exemplo, às vezes o paciente tem alguma patologia, Érica, que realmente demora a saída, né? Alguma patologia dessa região aí. O trato gastrointestinal exemplificando nesse caso aqui. Nesse caso, ao fazer a tomografia, nós identificamos, né? E na tomografia sem contraste, por isso que é importante fazer esse exame piloto que nós costumamos falar, nós vamos ver se realmente vai causar esse prejuízo todo pela imagem sem contraste. Ah, entendi. Então, cada caso é um caso, né? Você vai ver se aquele caso vai prejudicar o exame ou não der pra fazer, você continua, né? Você continua. E vai depender muito, são vários fatores, por isso que é importante a anamnese, né? A anamnese, ela é crucial se você fez alguns exames anteriores, enfim. Entendi. Isso é importante. Aqui a Anjo, no caso das coronárias, né? Aqui, por exemplo, a gente consegue desenhar linhas e conseguimos ver em 2D, isso ajuda bastante o médico, vou já comentar só sobre ela. E vou falar, pessoal, rapidamente, o tempo é curto, né? Combinei com a Erika em mais ou menos duas horas. Fique à vontade, viu? Mas vamos extrapolar só um pouquinho, viu, Erika? Fique à vontade, a noite é de boa. Porque assim, meus amigos, quando eu falo de anjo, tem muitas coisas que a gente tem que linkar, né? Tem que relembrar todo aquele processo de formação da imagem, lembrar de sistema circulatório, depois vamos ter que avançando, saber o que é o MIP, tá bom? Diferenciar de um VR, que eu espero que todos tenham compreendido bem essa diferença, não esqueçam, principalmente isso, VR, MIP, né? MIP continua em escala de cinza e VR altera-se para outras cores. Tudo isso é bom lembrar e associar. Aí agora, vou falar dos exames mais comuns. Infelizmente, não vai dar para falar cada etapa, cada passo a passo e vou estar explanando aqui rapidamente os tipos de anjos, tá bom? Mais realizados na prática clínica, tá bom? E, pessoal, vocês podem estar perguntando aí no Facebook, tá bom? Que vamos ter um momento também só para perguntas e esse bate-papo, esse feedback, ele é muito importante para que possamos tirar dúvidas. Eu aprendo com vocês, tá bom? Eu até aprendo mais com vocês do que estudando, inclusive, sozinho, viu, pessoal? É muito importante as perguntas, viu? Então, vamos ter um momento para isso. Então, a anjo, pessoal. Quando eu falo em anjo, são vários tipos de anjos. Se eu, Hércules Douglas, fosse realizar um anjo em Teresina, se eu falasse assim, eu quero fazer anjo do meu corpo inteiro. Então, pessoal, professor, tem aparelho que tem essa possibilidade, pessoal, é praticamente impossível, pode ser o melhor aparelho do mundo. Dá para fazer, por exemplo, 128 canais, nós conseguimos fazer de aorta pegando os membros inferiores, anjo dos membros inferiores, tranquilamente, né? Mas, para fazer por completo, algumas áreas vão ter um prejuízo maior, entendeu? Por isso que é importante estar separando. E eu, se eu fosse fazer todos esses exames completos, eu ficaria praticamente sem dinheiro. Por quê, pessoal? Porque é muito exame, é muito exame. Eu fiz uma pesquisa aqui antes de ministrar essa aula. Tem local aqui, pessoal, que está cobrando anjo de coronárias, está passando de 2.500 reais, só anjo de coronárias, né? E tem local, tipo assim, as outras anjos tem a variação de 500 a 1.000 reais. Aí você multiplica isso aí por mais de, tem muito exame, pessoal, são muitos exames, é TEP, é anjo, a horta, a horta, é torácica, tem a horta abdominal, membros inferiores, que geralmente eles cobram até 3, 4 exames, né? Tem a do pescoço, tem os que querem protocolo para ver mais as artérias vertebrais, entendeu? Ou seja, são muitos exames. Se eu pudesse falar aqui, eu falaria 24 horas falando de todos os tipos de exames, né? E que muitas vezes eles não laudariam só a anjo, criam também todos os exames com contraste, porque isso só é a loucura geral, tá bom? Mas, vou falar aqui dos principais, o que na prática realizamos constantemente, tá bom? Então, vamos lá. Para facilitar aqui, eu separei por cabeça, tá bom? Pescoço, tórax, abdômen e extremidade. Então, tá só um laserzinho para facilitar. E, pessoal, para facilitar aqui, separei em 5 tópicos, tá bom? E, geralmente, o protocolo é escolhido você selecionando lá na imagem ou anatômico de um boneco a área a ser desejada. Nesse caso, quando eu falo em anjo de cabeça, tá bom? Antes disso, só para mostrar aqui, a anjo, no caso, no Samaracente, a gente conseguiria fazer sim essa anjo. Só que, para vocês entenderem, a horta torácica, a horta abdominal, que vai se dividir em artérias ilíacas, direita e esquerda, e aqui vai ser todo o membro inferior. E, para vocês terem noção, alguns médicos não laudam se só for o membro inferior, tem que fazer a anjo também abdominal, porque existe uma correlação clínica. para vocês entenderem essa diferença. Agora, falando um pouco de cabeça, pessoal, quando eu falo de cabeça, lembrando de crânio, nós realizamos geralmente a anjo arterial, tá ok? Para avaliar a questão de todas as artérias, cerebrais, também a carosta interna, utilizamos, e também tem a parte venosa, tá ok? Que é para avaliar o seio sagital venoso. Coloquei aqui alguns detalhes anatômicos, e temos aqui, o MIP, em escalas de cinza, e o VR com outras tonalidades. Observem, pessoal, uma coisa interessante, ó, por isso que eu mencionei para vocês, no MIP, a gente consegue ver diversos vasos. Quando joga no VR, muitos vasos, principalmente os menos calibrosos, não conseguimos identificar. Tem, pessoal, uma patologia, que na medicina ela é muito estudada, que é a arteriosclerose de Malkenberg, que ela vai atingir, principalmente, os vasos menos calibrosos. Se o paciente tiver essa patologia, ó, no VR seria não identificado, não poderia ser identificado, tá bom? Por isso, pessoal, que geralmente os médicos preferem ver aquelas imagens de aquisição, no máximo o MIP, mas o VR geralmente é mais para efeitos mesmo de documentais, tá bom? Professor, esse exame seria de quê? Pessoal, aqui seria um arterial, mas meio intermediário mesmo, não ficou tão bom o exame, porque a gente consegue observar que a gente fala esse termo sujou, a gente fala que sujou a parte venosa, pode observar aqui, e não cortou tanto. Eu não falaria que seria a parte venosa porque o próprio profissional cortou aqui, né, essa região. Seria mais arterial, mas que não ficou tão bom, ficou um pouco tardia. Mostrando aqui a anjo de crânio, né, mostrando aqui o volume rendering, observando aqui as carótidas internas, né, com possível aneurisma. Bem, pessoal, quando nós falamos desse tipo de exame, é mais para avaliar principalmente a parte arterial se a pessoa tem algum aneurisma, tá ok? Ou também pode ser até alguma estenose, propriamente dita, e para avaliar esses vasos. É comum, se eu falasse o mais comum, talvez esse seja um dos mais comuns exames que realizamos na prática, porque geralmente muitas mulheres que têm enxaqueca constante, que tomam anticoncepcional, existe um pequeno risco aí clínico de ter aneurisma e muitas vezes esse exame ele é bastante utilizado, tá bom? Ele é uma anjo-ressonância. Uma vantagem da anjo-ressonância é que lá não utiliza-se meios de contraste para fazer arterial de rotina. Nós utilizamos um protocolo chamado 3D-TOF, tá bom? E é uma das vantagens da ressonância também para não utilizar radiação ionizante, né? Aí, pessoal, do pescoço realizamos bastante pacientes que têm algum tipo de acidente vascular encefálico ou AIT, ou acidente isquêmico transitório, realizamos esse exame das carótidas, tá bom? E também do arco aórtico. É muito importante ver o arco aórtico para que possamos ver a artéria, tá bom? Carótida, ver também a questão da subcláve, que vai nascer a artéria vertebral, que os médicos costumam acompanhar, né? Eu até costumo falar, um professor estava lecionando hoje, né? Falou, gente, quando a pessoa morre, quando ela gira o pescoço, lembre que tem uma artéria nos forames intervertebrais, as artérias vertebrais, e assim, ela vai estenosar e também vai atrapalhar o fluxo e a pessoa pode morrer. Eu falo, brincando, né? Aí, para ser bem explicativo, que não dá para ver ela aqui, mas tem a artéria vertebral. E aqui nós podemos trocar de cores, ver também a neurisma, enfim, tá bom, pessoal? É muito importante ver também o tronco bronquiocefálico, que vai facilitar também a identificação de inúmeras patologias. É muito realizado esse exame na prática. Aqui outra imagem, o osso novamente, que você tem que cortar, aqui um volume rendering. Uma coisa interessante, pessoal, que alguns aparelhos mais modernos, isso aqui já é uma realidade nos Estados Unidos, que nós chamamos de navigator. Professor, o que é isso? O navigator, ele começou a ser utilizado principalmente para paliar o interior de traqueia, interior do intestino grosso, só que os aparelhos mais modernos já estão vindo com essa aplicação, que é o navigator, para ver o interior de um vaso. O aparelho tem uma acessibilidade tão grande, eu vi isso aqui mais em artigos, tá bom, pessoal? Mas serve como atualização. Os aparelhos mais modernos, principalmente os dual, portanto, acessibilidade de uma resolução espacial maior, já tem um navigator, certo? Que consegue ver por dentro do vaso. E, pessoal, isso começou na hemodinâmica, tá bom? cada dia que passa a tomografia tá evoluindo, 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 tá bom? E tá se batendo de frente com a hemodinâmica. Aqui, novamente, pessoal, outra tecnologia que os aparelhos mais modernos também já tem, alguns artigos já falam bastante, que é o AVA, que é o Análise Avançado do Vaso, que, por exemplo, observe, quando eu tô falando de anjo, geralmente as pessoas lembram lá da angiografia ou sim angiografia na hemodinâmica, tá bom? Que é o exame mais invasivo lá no cateterismo. E aqui, pessoal, aqui a tomografia já tá avançando a um ponto de ter um pouco de similaridade com a hemodinâmica. O que é essa AVA? Você vai selecionar uma linha, tá bom, pessoal? E o aparelho vai falar a porcentagem de estenose, por exemplo, ou de dilatação do vaso. E isso já é muito comum, tá bom? Como a gente pode observar, aqui é apenas uma curiosidade, que fizeram um exame angiográfico, tá bom, de um rei, o Henry II, a questão de radiologia forense, coloquei apenas para, feito de curiosidade, é muito visto isso aqui na medicina, porque meio que ficaram calcificados os vasos deles e deu para fazer uma angiografia. Vamos falar aqui de TEP. Mais para frente, pessoal, tem um slide que eu vou comparar a AVA com a hemodinâmica, viu? Mais para frente vai ter essa comparação, que já existe na hemodinâmica. E o TEP, pessoal, é um dos mais utilizados, lembrar de TEP. Professor, o que é TEP? Tromboembolia pulmonar. Por exemplo, uma coisa interessante, não sei se eu comentei, é que em anjo, nem recomenda-se tanto funcionar os membros inferiores, né? Uma função venosa nos membros inferiores, porque devido à flexibilidade, aumenta a possibilidade de trombos, de coágulos, que podem sair e, por exemplo, ficar na artéria pulmonar, impedir que a quantidade de sangue chegue da forma ideal em determinada estrutura, e isso complica bastante, principalmente para os pulmões, sendo o pessoal que, segundo a literatura médica, 25% dos pacientes com TEP tem grande chance de óbito se não for feito o tratamento corretamente e o mais rápido possível. Isso aqui é uma situação de emergência. Quem trabalha em urgência e emergência que tem um tomógrafo dedicado a isso é feito constantemente anjo, né? Isso aqui é na prática clínica, é constantemente. Podemos observar aqui, pessoal, o Y, que nós chamamos de Y invertido. Esse caso aqui eu peguei do Eimo, tá bom? No YouTube, e ele comentou lá no vídeo que ele teve uma grande dificuldade e ele não confiou em colocar o ROE. O ROE, pessoal, essa bolinha que ele colocou fora. Por quê? Porque ele falou que o paciente tinha alguns clipes de marca passo e quando ele estava colocando o ROE estava dando um falso positivo. Tipo assim, pessoal, por ter uma área de alta densidade, parte do fio de alta densidade, o que aconteceu? Ou então, a parte final do fio estava meio que, tipo assim, espalhando o feixe que o ROE às vezes estava chegando em 150 e nós utilizamos às vezes até 80 nesses casos. Então, ele preferiu deixar a bolinha fora e ele mesmo liberar o exame, ele mesmo liberou o exame. Isso é um caso da rotina, acontece bastante. Podemos observar que esse paciente também tem derrame pleural aqui no lado direito. Outra coisa interessante, pessoal, não me comentei, mas sempre observar as nomenclaturas. Como está na posição anatômica, esse aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo e na tomografia, facilitando ainda mais a sua vida, sempre vai ter o R de right, que é direito, e L não tem aqui, mas L de left, que é esquerdo, e isso facilita bastante. Tá bom? Então, pessoal, como funciona esse exame aqui na prática? Realizamos um topograma aqui, e geralmente nós colocamos a programação, eu geralmente, eu reduzo mais aqui, deixo bem alinhado com o pulmão mesmo para ficar bem, eu observo na minha prática clínica que fica um exame mais fidedigno ainda, tá bom? Uma resolução espacial boa. Podemos ver aqui os fios, que ele realmente comentou. na altura da carina a gente faz apenas um corte, tá ok? E esse corte na altura da carina, dependendo do paciente, isso também altera um pouco, tá bom, pessoal? Conhecer a anatomia aqui é muito importante, porque na altura da carina a gente sabe que vai ter as bifurcações das artérias pulmonares, desculpa se eu falei aorta e artérias pulmonares, tá bom? E assim, pessoal, nós vamos ver esse híbrido invertido e vamos colocar um ROE para fazer o exame, né? Nesse caso, o hemo, devido a essa dificuldade, ele não conseguiu, ele fez... no caso, no olhômetro, e assim, quando a gente aperta aqui monitore, o aparelho vai ficar fazendo aquisição em tempo real, vai ficar fazendo aquisição, 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 e quando ele pintar, como o ROE está fora, ele libera o exame, né? Isso tudo de forma automática, bem legal mesmo. Aqui novamente, o hemo, né? E aqui o exame, pessoal, ficou muito legalzinho o exame dele, ficou legal mesmo. Você vê que não contaminou tanto as outras estruturas, né? E dá para observar esse Y invertido aqui, bem legal, né? Parabéns aí, o hemo, créditos ao hemo. Aí, professor, me mostra aqui algumas patologias. Então, pessoal, aqui era pacificar como no exame do hemo, né? Nenhuma área, tá bom? Mas hipodensa, e sim hiperdensa por causa do meio de contraste. E aqui nós podemos observar que tem áreas que tem trombos e até muito grandes aqui, ó. Podemos observar tanto do lado direito aqui nessa seta como do lado esquerdo, tá bom? Essa anjo, ó, observe que não ficou tão boa como a do hemo. A do hemo, ó, pintou praticamente somente aqui, tá bom? As artérias pulmonares, essa aqui é outra e não tanto, né? Grande parte da horta, tá aí, ó, pintadinha. Geralmente eu utilizo pouco meio de contraste, utilizo entre 30, 35 só, no aparelho de 16 canais. No São Marcos, a galera utiliza 20 ml já atualmente, né? Quanto mais o aparelho, menor essa quantidade, injetado em bolos. Bem, pessoal, aqui novamente outras lesões que podemos observar nessas duas imagens, trombos, né? Que era pra ter ficado somente branquinho, falando de uma forma mais objetiva. Você consegue observar que tem áreas que não estão branquinhas porque são trombos, tá bom? Isso é muito, cara, a clínica do paciente fica terrível mesmo, a saturação fica ruim, né, pessoal? Porque essa artéria, artéria pulmonar, ela tem, tipo assim, é muito importante, né? A artéria pulmonar, ela é muito importante e altera basicamente toda a clínica do paciente. Isso é terrível mesmo na prática clínica. Aí, pessoal, quando fala-se de tórax, temos também a anjo de tórax, da artéria aorta torácica, tá bom? Que nós pegamos somente a artéria aorta na região da topografia do tórax. Aqui algumas patologias, podemos observar aqui algumas calcificações no MIP, aqui o aneurisma, né? E aqui o VR, como fica, né? Aqui, pessoal, nós podemos observar aqui, ó, um tratamento para aneurisma que é feito em nemodinâmica, que é a utilização de estente, tá ok? Professor, mas aneurisma pode utilizar? Pode, pessoal, dependendo do tamanho do aneurisma, eles vão embolizar e depois vão colocar o estente, tá bom? Mas é comumente mais utilizado em estenose. E vamos falar um pouco, pessoal, de anjo de coronárias. Sabemos que um dos maiores índices de morte, morte no mundo, são de doenças cardiovasculares, tá bom? E o nosso coração, pessoal, ele também necessita de sangue, tá bom? Rico em oxigênio. E o que acontece? Se tiver alguma estenose, algo do tipo, pode causar um infarto, tá ok? Pode causar o vulgamente, conhecido como ataque cardíaco. Por isso que a anjo de coronárias, ela é muito importante, tá bom? Nesse diagnóstico. Hoje, os médicos consideram como padrão moro a hemodinâmica e, inclusive, nós conseguimos ver com bastante clareza mesmo as artérias coronárias, direita e esquerda, tá bom? E isso facilita bastante a visualização. Professor, mas como funciona? Porque o coração não para de bater. Como é que eu vou fazer um exame de uma área em movimento e o movimento causa um artefato chamado artefato de movimento? Então, pessoal, o que acontece? geralmente, alguns medicamentos é dado ao paciente, tá bom? Alguns betas bloqueadores e isso vai diminuir a frequência cardíaca do paciente. Colocamos eletrodos nos pacientes, geralmente, nessas quatro posições aqui e, assim, o aparelho, através de um monitor, ele vai ficar verificando a frequência cardíaca do paciente. Geralmente, quando chega em torno de 60, já vi casos chegando em torno de 50, tá bom? 70 também, ainda dá para fazer o exame com alta qualidade, tá bom? Assim, pessoal, o aparelho, ele consegue meio que burlar os artefatos de movimento do coração, né? E isso é algo importantíssimo. São poucos aparelhos hoje em Teresina que fazem esse tipo de exame, é um exame relativamente caro por toda a condição clínica. Quem vai lá dar esse exame para o seu radiologista? Não, é um cardiologista, tá bom? Inclusive, mandar aqui lembranças do doutor Esmalha, o cara dessa área que é em Teresina, ele lauda praticamente em todos os lugares, né? É um cara fenomenal mesmo, viu? Ele lauda todos os tipos de anjo, é cardiologista e tem uma especialidade em análises de imagens cardiológicas. E em Teresina, ele comanda toda essa parte aí de anjo das coronárias, tá bom? A gente vai posicionar o paciente, pessoal, como é que está os eletrodos, vai visualizar os subastimentos cardíacos, né? E temos aqui algumas técnicas. Geralmente, pessoal, realizamos o exame primeiramente sem contraste para ter um score. Professor, o que é isso? É porque, pessoal, a calcificação, por ter alta densidade, o próprio aparelho, ele consegue mensurar, tá ok? A quantidade de calcificação e assim, meio que, eu não considero inteligência artificial, tá bom? Meio que, por parâmetros, ele vai falar, ó, essa porcentagem de um paciente que tem a tal idade, né? E isso facilita bastante a vida do médico. O doutor Esmalha fala que nem importa tanto isso aqui, o que importa mais é a condição clínica mesmo do paciente e também o exame com meios de contraste. Temos também a função, tá ok? Que nós vamos, o aparelho, ele consegue, no caso, que nós chamamos de máscara também, né? Ele vai escurecer e subtrair todas as áreas próximas do coração e vai ter uma função e também vamos ter uma análise cardíaca. Observe, pessoal, que cada dia que passa a tomografia está se aproximando da hemodinâmica. Na hemodinâmica, nós conseguimos fazer praticamente tudo isso aqui, tá ok? E além disso, lá nós temos também a ventriculografia, que também já tem aparelhos que já estão começando a ter um diagnóstico mais preciso com isso, né? De tomografia, ou seja, algo que está evoluindo bastante. Temos aqui, pessoal, análise 3D, né? Que é o cardique, que ele vai, no caso, separar, liberar, tipo assim, vai retirar todas as áreas próximas do coração, nos aparelhos que já tem essa tecnologia, facilita na renderização, tá ok? De outras anjos também, ou seja, tem aparelhos que hoje em dia não precisa você sair cortando tanto, né? As estruturas. Aqui, pessoal, é como você vê na vida real o exame, né? Dessa forma, aqui é o MIP, e aqui as reconstruções, aqui um coronal, um sagital, e aqui um axial, né? Essa é, como vemos na parte clínica mesmo do paciente durante a realização do exame. Tem o cardique, pessoal, que é para avaliar a função do coração, né? Ele geralmente vai ver a questão do volume, vai fazer tipo uma mini ventriculografia, pode ser possível também avaliar também a questão das camadas musculares do coração, isso aqui é feito constantemente. Aqui um exemplo, pessoal, da função 3D, né? Que geralmente aparece alguns valores que o médico cardiologista, aliás, ele vai fazer um estudo, e isso é bem legal mesmo, porque ele vai acompanhando junto com os eletrodos da tomografia, é algo bem completo mesmo, viu, pessoal? E o smart score que eu falei para vocês que é para identificar, como podemos observar aqui pelo mouse, pelo laser, as calcificações, sem contraste. Aqui novamente, mostrando o volume rendering, tá bom? E o MIP, no coração, aqui uma linha, que na prática, os médicos, geralmente, eles conseguem desenhar uma linha, fazem uma linha, virtualmente, e assim ele consegue ver em 2D, aqui as imagens estão ruins, mas na prática ele consegue ver isso com alta qualidade. Aqui um exemplo, pessoal, do paciente com volume rendering, a gente consegue ver aqui o que tem, aqui atrás é a coronária esquerda, tem uma estenose, tá ok? Podemos observar aqui uma imagem mais ampliada, aqui no caso, a CX, artéria circunflexa, da coronária esquerda, lembrando ainda a divisão, que não dá para ver que mais tem a DA, que é descendente anterior, que é a maior, e tem a circunflexa, que são os ramos principais que vão surgir do tronco coronário esquerdo, que a gente chama de TCE. Aqui novamente, pessoal, mostrando aqui a área cardíaca com volume rendering, e como o médico, ele geralmente gosta de visualizar, podemos observar aqui toda a ramificação da artéria coronária, que vai regar o coração com sangue rico em oxigênio. Aqui uma patologia, pessoal, que não é muito comum, mas você pode pensar que o coração ele está meio que banhado, está com muito cálcio, nesse caso, pessoal, pericardite calcificada, algo mesmo muito sério, e em muitos casos, inclusive, sem algum tratamento clínico eficaz. Ficou bem interessante essa imagem aqui na tomografia. Então, pessoal, comparando aqui a hemodinâmica com a tomografia, a anjo-tc, podemos observar, que na anjo-tc, que é esse lado aqui, CT, também estamos observando aqui com alta qualidade, comparado aqui com a hemodinâmica. Mas por que que é padrão ouro? Hoje eu trabalho, pessoal, com a hemodinâmica, e o que acontece? O preço do cateterismo, hoje, ele é similar ao da anjo, tá ok? E por ser similar, e também o médico vai estar realizando o exame, em muitos casos, se você tem um plano de saúde que autoriza uma angioplastia, no mesmo momento ele faz, ele consegue ver uma função funcional também do coração, vai emitir um laudo em que ele mesmo vai estar acompanhando também posteriormente, e eles preferem isso por ser algo que ainda é digno, também como na anjo-tc, e também por ser algo que não precisa de tantos detalhes, como alguns vasos dilatadores que podem ser necessários na TC, e outros detalhes que na hemodinâmica não é tão necessário assim, e às vezes o médico pode fazer o tratamento ali próximo ou após o cateterismo. Vale ressaltar, porque eu estou falando que cateterismo é o exame na hemodinâmica, é a angiografia da hemodinâmica, é chamado de cateterismo na prática clínica, tá bom? E a angioplastia é o tratamento. Aqui, pessoal, é um slide só mostrando as etapas da tomografia, da angiotecia das coronárias, que vai ser feito o scan, vai ter colocado o SCG, tem as recons, transferência, manipulação. Em Teresina, hoje, quem manipula as imagens é o próprio doutor Ismar. Praticamente todas as quintas ele manipula, ele mesmo manipula, ele gosta de manipular, ele mesmo faz o laudo ali posteriormente ao exame, algo bem específico mesmo. E, por fim, pessoal, tem a parte abdominal. Eu costumo falar que aqui é um paciente milionário, né, que colocou muitos estentes, não tem estente desse tamanho, viu, pessoal? São feitos vários estentes, um próximo ao outro, e pode ver que ele também se dividiu aqui, né, nas artérias ilícas, que é após a artéria aorta. E o exame da artéria, da aorta abdominal, é muito utilizado para avaliar as artérias renais, tá ok? O tronco celíaco também, que é muito importante na regação sanguínea de algumas áreas do abdômen. E também para avaliar, principalmente, a aneurisma, né, na artéria aorta abdominal, é muito realizado esse tipo de exame. Aqui, novamente, como já mencionei para vocês, aquele caso de dissecação, né, de aorta, algo também de emergência, que seria assim uma camada que altera todo o fluxo arterial. Aqui, outro exemplo, pessoal, de aneurisma, como funciona. Uma coisa boa do Hendrik, a gente consegue simular aqui a área funcional do vaso, né? E aqui, temos aqui o nosso querido MIP. Aqui, novamente, outras imagens abdominais. Aqui, uma imagem de aneurisma também. Podemos observar, pessoal, acompanhado também de calcificação, algo terrível, terrível. E aqui, novamente, o Navigator, né? Que alguns locais já começaram a usar o Navigator para visualizar o interior dos vasos. Isso é bem legal. Quem puder pesquisar, isso aqui é um PCC show de bola, viu, pessoal? O Navigator em tomografia. Aqui, novamente, a AVA, que eu comentei para vocês naquele slide anterior, que comentava sobre essa questão, né? Aqui do... da quantificação. Aqui, mostra lá o valor da dilatação, da estenose, da angi-UTC. E aqui, pessoal, eu separei aqui da hemodinâmica, é muito simples. Da hemodinâmica, a gente só desenha uma linha, né? Faz um calibre de acordo com o tamanho do cateto em French. Baseado nisso, o aparelho, ele vai ter a noção do tamanho real e, assim, ele vai mensurar o quantitativo de estenose que o médico vê em tempo real. Por isso que a hemodinâmica é algo... Pô, show de bola mesmo. Sou apaixonado por hemodinâmica também. Então, pessoal, finalizando, nós temos também anjos de extremidades, né? De membros superiores, de membros inferiores. se você tem alguma lesão nessas áreas. Estava até conversando com o médico vascular, fazendo... Ele estava fazendo arteriografia e perguntei por que são solicitados poucos exames assim, né? Eles falaram que geralmente solicitam mais mesmo ou doplei, no caso, o arteriografia na hemodinâmica mesmo, né? Por eles acharem uma sensibilidade bem maior nesses métodos de exames. Coisa que, na prática, realmente depende muito do aparelho. Por ser uma área muito grande, né? Se for um aparelho limitado, não vai ter um exame com alta sensibilidade para o que o paciente necessita, né? E, por fim, pessoal, no dia a dia, como é que funciona, né? No dia a dia, o paciente, às vezes, não consegue mexer os membros superiores para levantar, tá bom? Se for um exame, por exemplo, do tórax, da região do tórax, o paciente tem que levantar os braços e, muitas vezes, ele não consegue e isso causa um certo artefato. Muitas vezes, temos que aumentar a técnica de KV do aparelho porque, por trabalhar com raio-x, na tomografia, deixando bem claro, temos plena liberdade para alterar KV, MA, tá bom? Pitch também, inclusive, né? Porque o professor O Eric falou muito é de pitch, né? É tudo importante demais também, né? Sim, é, professor Erickson, é até uma dúvida deles, né? Dos alunos sempre sobre essa alteração dos fatores técnicos porque, normalmente, já é algo que também já é pré-definido, vamos dizer assim, né? Mas isso não impede do tecnólogo alterar esses fatores, não é, professor Erickson? Não entendi, Erika, que travou. Eu digo, esses fatores técnicos, muitas vezes, eles têm dúvidas, né? Porque, normalmente, esses fatores técnicos, eles são meio que pré-definidos, né? Sim, sim. Mas eles podem ser alterados, né? No momento que o profissional achar conveniente. Necessário, conveniente, sim, com certeza. Por isso que é importante o entendimento, de fato, né? Da necessidade, quando modificar, por que modificar, por que que eu vou fugir daquele padrão, não é isso, professor? Isso, isso que vai diferenciar, Erick, o profissional bom de profissional que não tem domínio do aparelho. Eu até costumo falar que o melhor namorado do tecnólogo é o aparelho, né? Conhecer bem o aparelho, conhecer bem as limitações também. Quando eu comecei a estagiar, professora, eu trabalhava com o aparelho de dois canais que eu tinha que ficar alterando o pitch, tinha que ficar elevando o pitch. Elevar o pitch reduz o aquecimento, mas também piora a qualidade da imagem, né? E assim, o tubo, ele tinha uma vida útil um pouco maior para estar realizando vários exames. E isso limita bastante. Por isso que conhecer o aparelho é muito importante. E todo aparelho tem essa liberdade de você alterar diversos problemas. parâmetros técnicos, desde espessura de corte a incremento, pitch, né? Que é essa relação do deslocamento da mesa. Conhecer o aparelho, professor, e conhecer a técnica também, né? O exame. Isso, o exame. Provavelmente, isso é muito importante. Outro fator que diferencia o profissional é você, de fato, saber o que está fazendo. Qual é o objetivo daquele exame? Porque assim, eu acho que você entende se é você, de fato, atingiu esse objetivo, né? Se teve, se está satisfatório, se... Enfim, eu acho que a gente realmente precisa ir além da nossa função, no sentido de que a gente não fica só na parte realmente de técnica, né? Porque a radiologia, às vezes, a gente torna, né? Talvez pela... Isso seja carregado já de muito tempo, que é uma profissão muito tecnicista, né? Onde a gente precisa ser muito técnico. E não, a gente precisa realmente dominar muitas áreas. É como você disse, a radiologia carrega muita coisa. Aí, a fisiologia, especialmente no caso desse, no exame desse, onde a gente realmente precisa ter esse entendimento. é muito importante e realmente diferencia. É muito importante você falar isso. Existem... Os profissionais, eles podem... Ah, todo profissional que faz anjo de TC é igual? Não, né? Então, cada... A diferença está justamente aí. Isso é muito interessante a gente falar. Com certeza, Soraya, que isso é muito importante, né? E eu até comento com meus alunos de concurso que um dos maus do tecnólogo hoje para concursos é ficar ligado muito na prática e esquecer da teoria. Eu até lembro quando eu comecei a estagiar, a Erika, que gostava muito de ler livros, né? Ler teorias, ler livros, artigos. E o pessoal fala, não, cara, a radiologia é só prática. Um mês, estou ficando no local, né? E não foi bem assim, né? Comigo, principalmente porque a teoria me ajudou muito a me destacar naquele momento, porque me destacou a passar em concursos também, né? E a teoria anda muito com a prática, viu, pessoal? E isso eu vejo que é algo que não é só prática mesmo, não. Mas a radiologia, a parte prática, ela realmente é muito importante. Mas a teoria, ela vai te ajudar a entender muitos parâmetros técnicos, para que serve isso, para que serve aquilo. E isso diferencia um profissional dos demais. É para a gente conseguir acompanhar esse avanço, né? Porque a radiologia vem avançando em uma velocidade gigantesca, né? Por causa justamente dessas tecnologias. A medicina, ela avança muito rapidamente, né? Então, um exemplo, né? Vou dar um exemplo de um pouquinho que dá a Anja, mas é justamente essa pandemia, né? Quem imaginaria? Então, a gente teve que correr, né? Para entender os achados radiográficos, ou radiológicos, né? Na tomografia, no raio-x. Então, assim, tudo acontece muito rapidamente. A gente precisa estar preparado, né? Se atualizando, a pesquisa, é muito bom. Eu gosto muito de enfatizar isso. Puxar um pouco do técnico e entender que a gente precisa realmente estar se atualizando. Entender de tudo um pouco, na verdade, né, profissão? É, com certeza. E ver, Erika, também que tudo é linkado, né? Tudo é um link. Tudo, tipo assim, muitos profissionais, ah, eu só quero ficar, trabalhar com ressonância. ou só com tomografia, mas, assim, tudo é linkado. Aquele profissional, até dica aí para os alunos, é importante entender de tudo um pouco. Hoje nós estamos num momento que profissional é profissional híbrido. Por exemplo, hoje no São Marcos, o pessoal da gestão lá estava falando que, cara, aqui nós não contratamos mais tecnólogo que sabe só tomografia ou que sabe só ressonância. Tem que ser um pouco de tudo. E para você conhecer um pouco de tudo, você tem que trabalhar muito suas bases teóricas. Entender muito de raio-x, entender muito de tomografia, muito de ressonância. Hoje nós estamos com esse momento diferente, tá bom, pessoal? Serve como dica para vocês e que sirva também de aprendizado e de motivação para todos. E para finalizar, pessoal, aqui é apenas a imagem do dia-a-dia, que mostra que o paciente muitas vezes não consegue levantar os braços, aí temos que alterar alguns valores. Aqui são as referências da aula, para quem quiser dar uma pesquisada também. E deixei uma frase final aqui, deixa eu só tirar a minha telinha aqui. Não tira, mas vamos lá. Vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para pensar e repensar. E que depois dessa sejamos seres mais evoluídos. Então, pessoal, queria finalizar para falar um pouco que a pandemia está mudando um pouco nossas características. E o tecnólogo em radiologia, por ser um profissional de tecnologia, ele tem que acompanhar muito essas tecnologias, esses avanços, entender que nós estamos num momento muito difícil, muitos profissionais trabalham na linha de frente, eu estou trabalhando na linha de frente, a professora Eca também trabalha no Observe, também na linha de frente. E, pessoal, é um momento muito importante para estar atualizando, estar estudando. Por exemplo, cara, meu dia hoje é muito cheio só de estudo, cara, estou achando muito top mesmo, muito bom mesmo. Então, pessoal, aproveita esse momento para estar estudando, se alguém quiser tiver alguma dúvida, vamos abrir um momento aqui para perguntas, deixei aqui minhas redes sociais, Hércules Doulos, também do PreparaX Cursos, Instagram, Facebook, e queria falar algo também que está sendo muito utilizado que é o SlideShare. O que é isso, professor? É um local onde tem muitas aulas, praticamente estou colocando todas as minhas aulas lá para quem quiser me acompanhar no SlideShare, inclusive a aula de hoje já está lá, tem várias aulas de Anjo e Tomo, Ressonância, que eu ministro na pós-graduação e também serve de aprendizado para todos. Então, pessoal, queria agradecer à professora Erika pelo convite, eu extrapolei um pouco o tempo aqui, é um assunto muito grande, tentei ser o objetivo o máximo possível, e agradeço também aos alunos por estarem aqui, acompanhando até esse momento a aula. Obrigado, professora Erika. Nada, professor. E todas as perguntas. Foi tudo dentro do tempo, está ótimo, a gente poderia ir aí até mais à frente, os meninos, eles ficam aqui, às vezes a gente vai até bem mais tarde. Eu que agradeço, professor, hoje foi um aprendizado para todo mundo, inclusive para mim, aprendi muito, é uma área muito, é algo que chama atenção dentro da radiologia, não que as outras não sejam importantes, mas eu acho que realmente precisa, alguém com propriedade, falar com propriedade é muito importante para o nosso aprendizado, e você falou muito bem, muito obrigada, como sempre, né? E mais uma vez, agradecer você ao convite, por ter aceito o convite, né? e dizer que estamos de portas abertas para você, tá? Faculdade IES me agradece, nós do quinto período e todos os alunos, viu, gente? Muitos colegas, você não deu para acompanhar, eu estava aqui no YouTube, mas muitos colegas de trabalho nossos tiveram presente, professor Sérgio, professor Edson, professora Carla, aí o Dene, ah, se eu esquecer o nome aqui, me perdoem, né? Mas vieram aqui, estavam elogiando bastante os alunos da instituição, alunos de outras instituições, então a gente fica muito feliz, e dizer para lembrar aqui novamente, vocês que estão, que acompanharam a aula pelo canal, vocês podem se inscrever, tá? Para ver esses eventos que acontecem, que acontecerão, né? Futuros eventos, e ficarem acompanhando mais de perto, porque é sempre, é muito enriquecedor. E aí você tocou no assunto, professor, é muito importante, que a gente realmente não vai voltar ao normal, eu costumo dizer, né? O nosso normal vai ser outro depois disso, porque a gente, em menos de seis meses, na verdade, com a transformação bem maluca, em todos os âmbitos, né? Profissional, pessoal, então assim, é um momento realmente que vai marcar a história, eu acho que nenhuma geração, acho que, não sei se aconteceu, foi algo muito distante, né? A gente não visualizava isso, nem sonhando, mas serve realmente para a nossa evolução, a gente tem que evoluir. E aí mudou tudo, porque quem trabalha, quem está na linha de frente, sabe o quanto tudo está muito diferente. Eu acho que a gente vai aprender, né? A gente aprendeu, na verdade, muito sobre, sobre biossegurança, se talvez a gente não levasse tanto a sério, né, professor? A gente se acostuma, trabalha, é até um erro, a gente vai se acostumando ali, é por isso que a gente fala, quem trabalha na área da saúde, às vezes fica teimoso, né, com o tempo. Fica, e assim, Erika, tem uma coisa importante, a gente está falando de tomografia hoje, né? Eu ministrei uma aula com um pessoal da Bahia, e lá eles tocaram muito nessa questão, que nós, tecnólogos, muitas vezes, menosprezamos a parte de limpeza de aparelhos, menosprezamos a questão de protocolos de exames, vamos supor, se tem pacientes com suspeita, confirmação de Covid, qual vai ser a ordem, Exatamente. Profissional de curso superior, de radiologia, ele é um profissional que tem alto gabarito para isso, né? Sim, sim, exatamente, professor, eu acho que a gente se ligou, muitas coisas a gente já deveria fazer há muito tempo, e que realmente a gente pula, assim, às vezes, as fases, né, as coisas, e eu acho que a gente tem que aprender com tudo. é em relação à docência, né, a gente está aí muito tecnológico, houve dificuldade, claro que a aula online é diferente da aula presencial, cada um tem suas peculiaridades, mas eu acho que é um caminho sem volta também, a gente vai ter muitos eventos online agora, então, assim, que legal, né? Eu, a primeira vez que eu estou no YouTube, eu estando na live, né, não como pante ou ouvinte, então, tudo é mais aprendizado, é possível, né? Isso, aproveitar até o momento para agradecer o professor Maxwell, que muito gentilmente, deixa eu iniciar aqui o meu vídeo, que o professor pediu aqui, o professor Maxwell que muito gentilmente se dispôs a noite toda para estar auxiliando, porque eu falei, professor Maxwell, eu não conheço muito sobre essa parte do YouTube, estou bem familiarizada com Zoom, com Teams, até que eu aprendi um bocado de coisa e hoje eu estou aprendendo, né, mais ou menos aí com outras tecnologias, então, professor Maxwell, muito obrigado por ter sido tão gentil, generoso em nos ensinar aqui e disponibilizar aqui seu tempo para que tudo ocorresse, você foi muito importante, muito obrigada, valeu. Agradeço pela oportunidade aí de poder assistir essa aula, né, sobre anjo, né, e seja bem-vindo, professor, quando quiser, sempre estamos aqui para poder fazer uma live, para poder disponibilizar esse canal aqui, né, para poder a gente distribuir cada vez mais conhecimento, tá, eu que agradeço, tá bom? Gratidão. Obrigada. Obrigado, professor Marcelo. E é isso aí, gente, obrigada a todos, acho que os meninos, não sei se tem, deixa eu ver aqui, os meninos estão agradecendo aqui, viu, não sei se você está visualizado. Estou vendo o YouTube aqui. Está, né? Pois eles estão todos muito satisfeitos, felizes, né, não era para menos, porque foi um aulão, e aí... Foi um dia de aula, viu? Não, mas o aulão, no sentido, não no sentido de tempo, o aulão, foi uma aula de respeito, foi muito boa, eu gostei demais, como sempre, professor. E eu acho que a gente pode se despedir, só Hércules, que tem um tempinho, né, aquele delay que o professor Maxwell disse, que quando a gente termina aqui, demora um pouquinho lá. Então, se despede, dá um tempinho para que a gente saia mais uma vez. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigado, pessoal, por acompanhar a aula, né, satisfação muito grande, e até o próximo momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.